Olá, tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre oferta e demanda agregada. É oferta e demanda de toda a economia. A gente vai ver qual é o perfil, qual é o formato da oferta e demanda agregada e o que define, o que desloca essas curvas de oferta e demanda de toda a economia. Então, nossa ponte, a gente está usando o livro do Mankil, Gregorin Mankil, Introdução à Economia, sexta edição. Podem usar qualquer outra edição do livro ou qualquer outro bom livro de economia. Então, qual é o nosso plano de voo? Qual é a nossa agenda para a aula de hoje? A gente vai falar o que são flutuações econômicas, quais são suas características, como que o modelo de demanda e de oferta agregada pode explicar essas flutuações econômicas, por que a inclinação da curva de demanda agregada é negativa, ela é para baixo, e o que deslocaria a curva de demanda agregada, e por que a curva de oferta agregada no curto prazo é inclinada para baixo e no longo prazo ela é vertical. E também, o que deslocaria essa curva de oferta agregada? Então, para começar, temos que fazer uma introdução sobre alguns temas que são importantes para a gente entender o que está por vir. Primeira coisa, o que são fatores de produção? Fatores de produção são todos os insumos e recursos, bens e serviços utilizados no processo de produção de outros bens e serviços. A gente pode classificar, então, os fatores de produção em algumas categorias, como, por exemplo, recursos naturais. Recurso natural é um fator primário de produção. Ele vai envolver terras urbanas, terras rurais, as terras urbanas aí destinadas para edificações, as rurais para cultivar, terras produtivas para agricultura, pecuária, recursos naturais também para mineração. Alguns países são ricos porque têm bastante recurso natural. Por exemplo, a Arábia Saudita, que tem muito petróleo. Mas os países, para ser ricos, não precisam ter uma abundância de recursos naturais. Por exemplo, o Japão. O Japão, ele é rico sem ter grandes recursos naturais lá dentro. Ele importa o que ele precisa e o foco dele na produção é em tecnologia. E os fatores de produção, é importante lembrar que eles são remunerados. Então, a remuneração dos recursos naturais de terra, por exemplo, é aluguel. Aluguel ou se você for cultivar a sua própria produção. Outro recurso primário que a gente tem é o capital humano, é o trabalho. O trabalho, o capital humano, ele vai considerar o tempo trabalhado pelas pessoas, né? O tempo dedicado à execução de alguma atividade, capacidade física, e também os conhecimentos e qualificações que são utilizados nesse processo de produção. A capacidade intelectual, que são adquiridos por meio de educação, treinamento e experiência. E o capital humano, o trabalho, ele é remunerado com salário. Outro fator de produção importante é o capital físico. O capital físico são os bens duráveis, equipamentos, estruturas que são utilizados para produzir. E também capital financeiro, a grana, a bucunfa, para a gente produzir as coisas, né? Então, são máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, computadores, ferramental, para a produção de bens e serviços. E a remuneração disso é o próprio juros, né? Capital financeiro, por exemplo, rende juros. E dentro do capital físico, aqui eu separei, mas também considerado dentro do capital físico, a gente tem os instrumentos produtivos, que é a organização desse capital físico para gerar a produção de bens e serviços. Em outras palavras, são as empresas produtoras. São as empresas produtoras que vão organizar capital físico, capital humano, recursos naturais, e ordenar isso para produzir bens e serviços. E a remuneração desses instrumentos produtivos, também chamado de empresas, a gente dá o nome de lucro. E a tecnologia? Super importante inovação, conhecimento tecnológico. Então, aqui, basicamente, envolve conhecimento por parte da sociedade, das melhores técnicas de produção, processos, né? Melhores conhecimentos para se produzir bens e serviços aí, na maior velocidade possível, ao menor custo possível. Tem valor conhecimento, tem valor tecnologia. E a remuneração disso, óbvio, é uma produção melhor, né? E isso daqui você pode proteger por meio de royalties e patentes. Então, note que o que vai determinar a oferta de bens e serviços para uma economia como um todo, ou seja, a oferta agregada, são justamente os fatores de produção. Como uma economia, como um país gerencia seus fatores de produção, vai definir a capacidade dele de produzir a oferta agregada de bens e serviços de toda a economia. Então, quando a gente fala nível agregado de oferta e demanda, a gente está falando de toda a economia. A gente não está falando de um produto e serviço específico. A gente está falando como um todo. Então, o que vai definir novamente a oferta de toda a economia, são justamente como que um país, como que uma economia, gerencia e é produtivo em relação aos seus fatores de produção. Agora, uma pergunta importante. O nível de preço, ele vai afetar no longo prazo, obviamente, a produtividade desses fatores de produção? O fato dos preços estarem mais caros, maiores, né? Ou menores, mais baratos, vai definir como que um país no longo prazo utiliza e é produtivo em relação aos seus fatores de produção? O que você acha? O nível de preços vai afetar a disponibilidade de recursos naturais, a disponibilidade de capital humano, a capacidade também intelectual das pessoas adquiridas por meio de educação e treinamento, o capital físico, os instrumentos produtivos, as empresas, a tecnologia, se o preço está mais alto ou mais baixo, está mais caro ou mais barato o nível de preços numa economia, você acha que no longo prazo afeta esses fatores de produção? Eu não estou falando em um mercado específico, eu estou falando na economia como um todo. É, tem um limite. Perfeito. Então, o que acontece? O preço, mudanças de preço, no longo prazo, não vão afetar a oferta agregada. O fato dos preços estarem mais altos ou mais baixos, mais caros ou mais baratos, não vai afetar a disponibilidade de recursos naturais, não vai afetar na economia como um todo, não estou falando de um mercado ou produto específico. Não vai afetar no longo prazo a disponibilidade de trabalho, a capacidade física e a capacidade intelectual das pessoas. Não vai afetar o capital físico e a produtividade disso. Não vai afetar também o padrão tecnológico. Então, no longo prazo, o nível de preço de uma economia não afeta a oferta agregada como um todo. No curto prazo, com certeza. No longo prazo, não. Esse é um ponto importante. E a função de produção, ela vai definir justamente quanto que um país vai acabar produzindo, quanto que uma economia vai acabar produzindo. O padrão de vida material, vamos dizer assim, de um país, justamente vai depender da capacidade de produção desse país de bens e serviços. E como que a gente enxerga isso? Justamente com a função de produção. Então, a produtividade diz respeito a quanto, a quantidade de bens e serviços que um trabalhador ou um insumo, um recurso, consegue produzir a cada hora de trabalho. O padrão de vida, portanto, de um país, de uma nação, de uma economia, é justamente determinada pela produtividade desses insumos dos trabalhadores. Por exemplo, tipo de insumo, capital humano. E a função de produção, como comentei, descreve a relação entre a quantidade de insumos utilizada e a quantidade de produção obtida. A produção aqui vai ser denotada por Y, tá? Então, F, aqui, ó, o F é uma função que vai combinar os recursos produtivos, os fatores de produção, tá claro? Y é a quantidade a ser produzida de um determinado bem ou serviço. L vem de labor, trabalho, é a quantidade de trabalhadores. K é a quantidade de capital físico e instrumentos produtivos. H tem a ver com human, capital humano. E N, nature, recursos naturais. E o que é esse A multiplicando a função? A tecnologia. É a tecnologia disponível naquela economia. Portanto, a tecnologia está multiplicando essa função de produção. Portanto, melhorias na tecnologia, aumentos e ganhos tecnológicos, aumento nesse A aqui, ele vai permitir uma maior produtividade, uma maior produção de Y a partir de qualquer combinação de insumos, tá claro? E o que o governo poderia fazer para aumentar a produtividade e aumentar o padrão de vida de uma economia do seu país? O que o governo poderia fazer? E aí? Para estimular a maior produtividade de uma nação? Para aumentar a oferta agregada? Investimento em tecnologia? Opa, com certeza. Promover pesquisa em desenvolvimento, promover investimento em tecnologia, em novos conhecimentos, desenvolver o país intelectualmente. O que mais? O que um país pode fazer? O que um governo pode fazer para que o seu país fique mais produtivo? Produza mais a partir dos seus fatores de produção. Política de mercado também? Verdade! Promover o livre comércio. As trocas ajudam as partes a crescerem, a trocarem, a serem mais produtivas. O que mais? Você tinha comentado da tecnologia? Também, né? Incentivar educação e treinamento para as pessoas, para o capital físico, para o capital humano ser mais produtivo, né? E, óbvio, gerar tecnologia, gerar mais pesquisa e desenvolvimento como consequência também, de uma melhor educação, de um melhor treinamento da população. Outra coisa, incentivar que as pessoas e empresas poupem e melhorar a estrutura do sistema financeiro para que essa poupança se traduza em maior investimento, tá? Melhorar as estruturas do país para captar investimento externo produtivo, investimento externo direto. Para aumentar a produtividade, você vai trazer recursos, capital físico para dentro do país, instrumentos produtivos para dentro do país, estabelecer direitos de propriedade, manter estabilidade política para estimular investimento, né? Se você não tem controle de propriedade, direito de propriedade numa nação, ninguém vai querer investir para desenvolver uma nova tecnologia, um novo processo, porque ele não vai ser dono daquilo, ele não vai ter os benefícios daquilo, ele não vai inovar, incentivar o controle sobre o crescimento populacional, de modo que um país, que uma nação tenha uma boa população economicamente ativa e também que os gastos com saúde e pensões não sejam tão elevados. Então, ter um bom controle populacional é importante para que não pare de nascer pessoas, óbvio, né? Mas também para que não tenha um crescimento populacional extremamente acelerado que consuma recursos públicos excessivamente. Tá certo? Tudo bem? E outra revisão que é super importante de ser feita é a revisão do que é PIB, produto interno bruto, ou GDP, em inglês, Gross Domestic Product. Então, o PIB, ele representa o valor a preços de mercado, dos bens e serviços finais, super importante essa palavra, finais, realizados, produzidos num determinado país, numa determinada economia, num contexto geográfico, em certo período de tempo. Então, o PIB, eu tô falando de fluxo, produção de riqueza num determinado país, numa determinada economia, num período de tempo. Não tô falando de saldo, é um fluxo, é o que foi produzido a preço de mercado de bens e serviços finais, dentro de uma determinada economia. O que tá fora desse período de tempo, já foi, o passado é passado, tá desconsiderado na conta. Tudo bem? Então, os bens são avaliados seu preço corrente, seu valor de mercado, tá? Então, tudo que entra no PIB são medidos nas mesmas unidades monetárias, reais, moeda local, local currency, ou dólares, moeda estrangeira. O que não tem valor de mercado é excluído da conta. Por exemplo, tarefas domésticas. Não tem valor de mercado, não tem valor monetário objetivo, não tá na conta do PIB. Ou atividades que você faz pra você mesmo. A ginástica que você faz em casa, sozinha, não conta. No PIB, né? Não tem valor monetário objetivo, não tem troca, não tem criação de valor. Então, o PIB, ele vai medir o valor da produção dentro dos limites geográficos, por isso que chama produto interno bruto dentro de uma região, dentro de uma economia, dentro dos limites geográficos de um país, independente de quem tá produzindo. Então, o que que acontece? Uma empresa gringa, uma empresa estrangeira produzindo dentro, internamente, dentro do país, vai colaborar por PIB brasileiro. Agora, um brasileiro produzindo fora, no exterior, uma multinacional brasileira produzindo, gerando riqueza no exterior, não vai contar pro PIB, certo? Então, o PIB entra tudo que é feito dentro de um país, de uma região, dentro de uma economia, independente da nacionalidade de quem tá fazendo aquilo. E pra evitar dupla contagem de riqueza, de valor, novamente, só vai entrar no PIB o valor dos bens e serviços finais que são produzidos pelas empresas aí. Dentro de um país, todos os bens e serviços intermediários, eles são excluídos da conta. Por quê? Pra evitar dupla contagem, né? Porque o valor desses bens intermediários já estão embutidos dentro do valor agregado aqui do produto final. O produto final já incorpora o valor dos bens intermediários na sua precificação, no seu valor de mercado. Tudo bem? E por a gente estar tratando apenas de bens finais, também pode ser interpretado o PIB como valor adicionado por empresas na produção de bens e serviços. E por que a gente fala produto interno bruto e não líquido? Ele é bruto porque a gente não tira da conta a depreciação dos bens e equipamentos que são utilizados para a produção dentro de um país. Tá claro? Então, pelo fato da gente não descontar essa depreciação do capital físico utilizado na produção, a gente chama isso de produto interno bruto. Caso contrário, se eu descontasse a depreciação, seria produto interno líquido. E aqui no Brasil, quem calcula o PIB é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso daqui, ele calcula a cada três meses, trimestralmente, divulga para o mercado desde 1990. Para nunca mais esquecer, produto interno bruto, P de produto, significando produção de bens e serviços finais dentro do mercado formal, da formalidade, da legalidade, a valor de mercado, ou seja, a criação de riqueza dentro de um período escopo temporal. E de interno, ou seja, dentro dos limites geográficos de uma economia, de uma região, independente da nacionalidade ou origem do produtor. Então, aqui quando a gente fala limite geográfico, pode ser estado, pode ser país, pode ser cidade, enfim, dentro de uma economia. Daí a palavra interno, dentro, hein? E B de bruto, que quer dizer, é criação de riqueza bruta, produção bruta, ou seja, que a gente não está descontando dessa criação de riqueza, dessa produção, a depreciação da base de ativos produtivos da economia para produzir esses bens e serviços. Então, para você entender a questão do PIB como o valor final dos bens e serviços produzidos dentro de uma economia dentro de um país. Então, vamos pensar numa cadeia de valor, tá certo? De uma pequena economia, a gente tem três empresas dentro dessa pequena economia. Então, a empresa A vai produzir produtos e vai vender a sua produção para a empresa B. A empresa B, por sua vez, vai utilizar os insumos produzidos e comprados na empresa A e vai produzir insumos para a empresa C produzir. A empresa C, por sua vez, vai utilizar esses insumos da empresa B e vai produzir e vender isso para o cliente final, para o mercado. Então, como eu disse para você, o PIB, o produto interno bruto, ele seria o valor final dos bens e serviços produzidos num determinado país, numa determinada economia. Então, nessa economia, se eu quero medir o PIB, o valor final dessa economia, os bens e serviços produzidos finais, nessa economia, é dado pela produção da empresa C. Portanto, está aqui, o PIB dessa economia deveria ser R$ 6,5 mil. Nossa, professor, mas você não vai considerar o que a empresa A e o que a empresa B estão produzindo? Já está na conta o que a empresa A e o que a empresa DB estão produzindo, o valor disso já está na conta do bem e serviço final produzido pela empresa C. Quer dar uma olhada? Então, vamos entender isso. Então, a empresa A, o valor da produção dela é de mil dinheiros, mil reais, que seja um milhão de reais. Está certo? A empresa B vai comprar esse mil reais e vai produzir. e a produção desse mil reais, então, que a empresa A está agregando de valor para essa economia, mil reais, está aqui, está dentro do que a empresa B está utilizando de insumos. A empresa B vai fazer um produto ou serviço e vai comercializar isso por três mil reais. Três mil dinheiros ou três milhões de dinheiros, três bilhões de dinheiros que seja. O que a empresa B está agregando de valor aqui? Ela pegou mil da empresa A e transformou isso em três mil. Então, a empresa B está agregando dois mil de valor. Já a empresa C pegou esse insumo da empresa B que vendeu para ela, está aqui os três mil produzidos pela empresa B e vendeu isso para o mercado, para o mercado final, por seis mil e quinhentos dinheiros. Está certo? Portanto, quanto que a empresa C está criando de valor, está agregando de valor? Essa diferença, três e meio. Três e meio menos três, três e meio. Se eu somar todos os valores adicionados por cada empresa, note que vai dar exatamente o valor de produção final, vai dar o valor dos bens e serviços finais produzidos, que é a mesma coisa que o nosso querido PIB, está certo? Então, posso calcular o meu PIB simplesmente pegando o valor dos bens e serviços finais produzidos numa economia ou considerar o que cada empresa, o que cada instrumento produtivo está agregando de valor na sua cadeia de valor. Vai dar exatamente na mesma. O que a gente não pode fazer é somar toda a produção. Novamente, porque a gente vai contar duas vezes as coisas, uma vez que o valor agregado de cada empresa já está embutida no valor dos bens e serviços finais produzidos. Tudo bem? Então, concluindo, o PIB, ele representa também a soma dos valores adicionados, valores agregados por cada empresa dentro de uma economia, está claro? E aí, a gente vê isso na forma de salários, alugueis, juros, remessas ao exterior, impostos e etc. Tudo bem? Então, o que entra e o que não entra na conta do PIB? O que entra na conta do PIB? Bens e serviços finais e formais produzidos numa economia. Tudo que está fora da formalidade não vai entrar no PIB. Investimentos que as empresas fazem, que a gente vai dar o nome de formação bruta e capital fixo. Gastos públicos, despesas do governo e exportações e exportações. Tudo isso vai entrar na conta do PIB. O que não entra na conta? Como a gente já falou, os bens intermediários, os serviços e produtos que não são remunerados, não tem valor. Comercialização de bens já existentes, isso é importante. Então, se eu tenho uma casa que ela já existe, simplesmente ela está trocando de dono, está trocando de chaves, um dono está vendendo essa casa para outro dono, isso daqui não vai entrar no PIB. Eu estou vendendo meu carro para outra pessoa, isso não vai entrar no PIB, porque não está se criando valor, não está se produzindo nada de valor. É simplesmente uma troca de controle de um ativo que já existe, o valor já foi criado aqui na construção dessa casa. Agora, a compra de uma casa nova entra no PIB. Eu construí a casa, a casa zero bala entra no PIB. Um carro novo entra no PIB. Ações. Ações, quando eu compro pela primeira vez no mercado primário, ou seja, a grana na compra de ações vai para a empresa fazer aqui uma fabriquinha, vai para a empresa produzir bens e serviços e investir. Opa, no mercado primário essa compra de ações, ou seja, quando a grana vai diretamente para a empresa, sim, é um investimento, entra no PIB. Agora, quando eu compro ações no mercado secundário, quando é uma troca de controle apenas, estou passando a minha ação, eu tenho posse para outro investidor, isso daqui não entra na conta do PIB, eu não estou criando valor, eu não estou financiando as empresas para que elas investam e produzam bem e serviços. Atividades informais e legais não entram no PIB, então aqui no Brasil tem muita informalidade, muitas atividades também que estão fora da margem legal, não vai entrar no PIB. E produtos, serviços que são consumidos domesticamente, alto consumo, não tem um mercado para isso também, não vão entrar no PIB. E quando a gente fala de cálculo de PIB ou como que o PIB é apresentado para o mercado, a gente pode enxergar isso basicamente pelo método da oferta, que a gente soma tudo que é produzido na indústria, serviço e agropecuária, está claro? Então, no ponto de vista da oferta, a gente vai ver a produção, o PIB da indústria, PIB dos serviços e PIB da agropecuária. A gente pode ver o PIB pela ótica da demanda, ou seja, despesa, gastos, a gente está vendo, está enxergando tudo que é gasto, tudo que é comprado, consumo das famílias, pessoas, despesas, consumo do governo e os gastos e investimentos realizados pelas empresas. Então, aí eu estou vendo o PIB pela ótica da demanda. Aqui, isso aqui, a gente tem a oferta agregada e aqui a demanda agregada, uma economia. E também eu poderia ver isso pela ótica da renda, que é gerado de renda dentro de uma economia. Então, se eu somar todas as remunerações aí, salários, juros, aluguéis, rendimentos, distribuição de lucros, a gente deveria também chegar no PIB. Então, tanto faz, você pode olhar pela oferta, pela demanda ou pela renda, o método da oferta, o método da demanda e o método da renda vai dar a mesma coisa, são iguais. Por quê? Porque cada dólar de despesa de algum comprador corresponde a um dólar de renda para um vendedor. Então, dá a mesma. E como que o IBGE faz as continhas? Bom, pesquisa de mercado, consulta a dados de outros órgãos de governo, estimativas do setor, informações que são repassadas aí pelas empresas para o IBGE. Está claro? Então, resumindo, o PIB pela ótica da demanda. O PIB, a produção de um país, vai ser a soma do consumo de bens e serviços das famílias, C aqui, de consumo das famílias, mais I, não vai fazer igual o Carla Pérez, I de escola, I de investimento das empresas, G, de gastos públicos, gastos governamentais de governo, que o governo está gastando, mais L, de exportações líquidas. O que é isso? Exportações menos importações. Está claro? Então, exemplo do cálculo do PIB pela ótica da demanda. Então, vamos pegar aqui, consumo privado, consumo das famílias, em uma determinada economia foi, em um determinado período, foi de 3.100,4 bilhões. Os investimentos feitos pelas empresas, investimentos produtivos, foram da ordem de 991,2 bilhões. Está aqui. Então, aqui o consumo privado, aqui os investimentos. Despesas governamentais, gastos públicos do governo, da ordem de 1.011 bilhões de dinheiros. Exportações, 50,9 bilhões e importações, 160,8 bilhões. Então, 50,9 bilhões menos 160,8 bilhões, a gente vai chegar nas exportações líquidas. É o saldo da balança comercial. Então, como que a gente calcula o PIB nessa economia aqui? É só somar as coisas, né? Consumo, 3.100,4 bilhões. Mais investimentos às empresas, 991,2 bilhões. Mais despesas governamentais, 1.011 bilhões. Mais exportações líquidas, ou seja, saldo da balança comercial, exportações menos importações, 50,9 menos 160,8 bilhões. Se você fizer essa continha, você vai chegar aqui nessa economia, o PIB foi de 4.992,7 bilhões de dinheiros aí em determinado período de análise. Agora, vamos diferenciar algumas coisas. O que é investimento? Investimento aqui, esse izinho, ele considera a compra de bens que serão utilizados no futuro para produzir outros bens e mais bens, mais produtos e serviços aí. Então, o que entra em investimento? Novas moradias das famílias, compra de casa nova, não é consumo, é um investimento. Bens de capitais por parte das empresas, por exemplo, máquinas, equipamentos, ferramentas, estruturas, construções de fábricas, edifícios, escritórios e casas. Estoque, estoque também é investimento, capital de giro das empresas. São bens que foram produzidos e ainda não estão vendidos. É um investimento. Investimento não significa compra de ativos financeiros, novamente, informações, títulos no mercado secundário. Investimento, entre aspas, aqui, só vai ser um investimento no mercado primário, quando a grana vai para a empresa, diretamente para a empresa. Aí sim, é um investimento. Caso contrário, é apenas uma troca de controle, não é um investimento, só para ficar claro. E aqui, uma forma como o IBGE apresenta os resultados do PIB, trimestral nesse caso. Então, aqui a gente está analisando o PIB do segundo trimestre de 2020, no meio da pandemia. Então, perceba que aqui a gente tem a abordagem e análise do PIB, da evolução do PIB, crescimento real do PIB pela ótica da oferta, ou seja, a evolução do PIB da agropecuária, da indústria de serviços e também sobre a ótica da demanda, evidenciando a evolução do consumo das famílias, Czinho nosso, do consumo e despesas do governo, nosso Gzinho, da formação bruta de capital fixo, ou seja, nossos investimentos, e da balança comercial, exportação menos importação, ou seja, nossas exportações líquidas. Óbvio que o resultado total tem que bater, tanto da ótica da oferta quanto da ótica da demanda, a gente vai chegar no mesmo resultado. E olha que interessante, aqui o IBGE, ele está mostrando dois blocos de resultado. Nesse primeiro bloco, a gente vai ver a evolução do PIB versus o mesmo trimestre do ano anterior. Então aqui, por exemplo, nosso período de referência, segundo trimestre de 2020, a gente vai ter uma comparação quanto que o PIB evoluiu ou regrediu em relação ao segundo trimestre de 2019, e assim para os outros trimestres. Aqui a gente tem os quatro últimos trimestres. E nesse segundo bloco, a gente tem a evolução do PIB trimestral versus o trimestre anterior. E óbvio que quando a gente está comparando trimestres diferentes dentro de um mesmo ano ou dentro de um mesmo período, a gente pode ter efeitos de sazonalidade. Então aqui o IBGE adota uma metodologia para ajustar essas questões sazonais. Então como que a gente olha esse resultado? Vamos começar pelo PIB global, PIB geral, PIB do país. Então olha o efeito pandemia aqui. Em relação ao segundo trimestre de 2019, ou seja, em relação ao mesmo período do ano anterior, o PIB do segundo trimestre de 2020 caiu 11,4%. E em relação ao primeiro trimestre de 2020, ou seja, ao trimestre anterior, o PIB do segundo trimestre de 2020 regrediu 9,7%, que é o que está demonstrado e escrito aqui. A retração do PIB do segundo trimestre de 2020 foi de 9,7% em comparação ao primeiro trimestre de 2020, considerando esse ajuste sazonal aí. Sobre o ponto de vista da oferta, a gente consegue ver quais foram os segmentos dos setores mais afetados. Nesse caso, podemos ver que a indústria foi o setor mais afetado. Essa é que é a parte legal de você ver a abordagem do PIB tanto pela oferta quanto pela demanda, porque você vê o que está direcionando essa queda, essa retração ou poderia ser também um crescimento do PIB. Se é a agropecuária, se é o consumo das famílias, governo, os investimentos, das empresas ou as exportações líquidas. Então, aqui a gente vê que em comparação com o mesmo trimestre e com o segundo trimestre do ano anterior, o PIB da indústria regrediu 12,7%. Em relação ao trimestre anterior, ou seja, ao primeiro trimestre de 2020, o PIB da indústria regrediu 12,3%. Serviços também sofreu bastante. em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o PIB do setor de serviços caiu 11,2%. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, considerando ajustes sazonais, o PIB de serviços caiu 9,7%. Aqui a gente está falando de crescimentos e retrações reais. E a agropecuária não regrediu. Ao contrário, teve um pequeno crescimento. Olha só. Em relação ao mesmo trimestre, ao segundo trimestre do ano anterior, o PIB da agropecuária cresceu 1,2%. Em relação ao trimestre imediatamente anterior ao primeiro trimestre de 2020, o PIB da agropecuária cresceu 0,4%. Quase estável, um pequeno crescimento. E do ponto de vista da demanda, a gente consegue ver que a gente teve forte retração dos investimentos das empresas, da formação bruta de capital fixo, nosso investimento. Teve retração forte também do consumo privado, das famílias, e teve também retração dos gastos públicos, das despesas e consumo do governo. Então, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ao segundo trimestre de 2019, o consumo das famílias caiu 13,5%. O consumo do governo e as despesas públicas caíram 8,6%. E os investimentos das empresas, formação bruta de capital fixo, caiu 15,2%. Já em relação ao trimestre anterior, em relação ao primeiro trimestre de 2020, o consumo das famílias caiu 12,5%. O consumo e despesas do governo caiu 8,8%. E os investimentos das empresas, formação bruta de capital fixo, caiu 15,4%. E a síntese dessa análise, tanto da ótica da oferta quanto da demanda, a gente consegue ver aqui, nesse segundo tópico. Os destaques negativos pelo lado da oferta foram a forte retração na margem com ajuste sazonal, ou seja, da indústria, que caiu 12,3% com esse ajuste sazonal, e serviços, que caiu 9,7%. Já do lado da demanda, destaque negativo para a queda do consumo das famílias, e para a formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos, que caíram 12,5% e 15,4%, respectivamente, conforme mostrado aí na tabelinha. Essas informações, pessoal, são públicas, e divulgadas pelos órgãos públicos e pelo próprio IBGE. Tranquilinho encontrar essas informações. Então, olha, o fluxo circular da renda é um diagrama que ele vai mostrar para a gente, vai ilustrar para a gente, na verdade, o PIB como despesa, como receita e como pagamentos. Então, a gente vai ver o PIB sobre a ótica da oferta e sobre a ótica da demanda com esse fluxo circular de renda. Então, numa economia, a gente tem famílias e empresas. Molezinha, fácil de entender. Numa economia, as famílias, elas vão ofertar o que elas têm. Elas vão ofertar trabalho, terra e capital para as empresas. São os fatores de produção, tá certo? As empresas, elas vão demandar os fatores de produção das famílias. Então, aqui a gente vai ver o PIB da ótica da oferta e da ótica da demanda. Em troca, o que a empresa vai fazer? Ela tem que remunerar esses fatores de produção. Ela vai pagar salário, ela vai pagar aluguel, ela vai pagar juros, vai distribuir lucro. Tá aqui, renda. Então, note que o fluxo circular da renda, a gente consegue ver novamente a criação de riqueza por parte da oferta, por parte da demanda e por parte da renda. Agora, por outro lado, as empresas ofertam bens e serviços para as famílias no mercado de bens e serviços. E as famílias vão demandar esses bens e serviços. E em troca, as famílias vão ter despesas, vão ter consumo, vão pagar isso para as empresas. Então, novamente, esse diagrama, a gente consegue ver claramente o PIB da ótica da oferta, o que está sendo ofertado nesse mercado, o que está sendo demandado nesse mercado, a renda gerada nesse mercado e as despesas geradas nesse mercado. Pronto. E aqui na meiuca, a gente tem o sistema financeiro, as instituições financeiras, que vão fazer com que a grana dentro desse mercado, dessa economia, circule. Então, as empresas podem ter economias, assim como as famílias podem ter economias. Onde que elas vão deixar o dinheiro? Nas instituições financeiras, vão deixá-la alocada. E as instituições financeiras, bancos, corretoras de valores, todo o sistema financeiro nacional, vai pegar essa grana de agentes superavitários e passar para quem precisa de grana. Vai oferecer crédito e financiamento para as famílias e para as empresas conseguirem consumir, conseguirem investir. O que está faltando nesse diagrama para a gente fechar o PIB? O que você acha que está faltando aqui para a gente fechar o cálculo do PIB? Aqui está vendo consumo, demanda, renda das famílias, consumo, demanda, oferta. Então, aqui a gente está vendo a oferta, demanda, consumo, renda das famílias. Aqui a gente está vendo oferta, demanda, consumo e renda das empresas. O que está faltando na conta? O governo. O governo. Aqui só faltou colocar nesse diagrama as despesas e investimentos públicos do governo. Só faltou o governo na continha aí. O que significa um PIB alto e um PIB crescente? Um PIB alto, um PIB crescente, quer dizer que a economia de um país está crescendo. Em tese, não quer dizer que é garantido que isso seja feito, mas em tese, um PIB elevado permite a um país dar mais poder para um país investir, seja em investimento produtivo, seja em investimento em educação, em um ambiente mais limpo, em melhor nível de assistência médica, segurança, educação, etc. Então, um PIB alto e um PIB crescente pode sinalizar melhor capacidade produtiva, vai sinalizar crescimento econômico, pode, mas nada garantido, isso daqui reflita numa maior renda per capita, pode sinalizar um maior consumo, pode sinalizar que as empresas estão investindo e crescendo, novas empresas estão sendo abertas, que os empregos estão aumentando, pode sinalizar isso também, pelo aumento dessa capacidade produtiva, ou melhoria na área tecnológica, educacional. Muitos indicadores de qualidade de vida estão positivamente relacionados com o PIB. Agora, a gente tem que entender que quanto maior um país, quanto maior a população economicamente ativa de um país, maior a capacidade em tese desse país gerar renda, tem mais pessoas para trabalhar, para produzir, tá certo? Então, uma forma de relativizar as coisas que é super útil no mercado é de calcular o PIB per capita, o PIB por cabeça. Então, basicamente, é o PIB dividido pela população de um país, de uma nação ou de uma economia. Eu estou querendo ver, em média, qual que é a riqueza criada para cada habitante, tudo bem? Novamente, a ideia é relativizar o PIB de uma economia pelo tamanho de sua população. Então, basicamente, a continha é basta dividir o PIB pelo número de habitantes pela população que a gente vai chegar no nosso PIB per capita. Então, ele vai medir a renda e a despesa média de um indivíduo médio nessa economia. Tudo bem? Em tese, em tese, uma região, uma economia com maior PIB per capita, em tese, deveria, potencialmente, poderia apresentar uma melhor qualidade de vida. E outro ponto, e aqui sim, é importantíssimo saber o que está por vir, é a diferença entre PIB nominal e PIB real. Para entender isso, por que a produção, a criação de riqueza de um país a valores de mercado pode crescer? O que vai direcionar esse crescimento aqui a valor de mercado dentro de uma economia? O que pode estar acontecendo? E aí? Para a criação de riqueza, para a produção em valores de mercado está aumentando. Pensa na receita para facilitar. Receita de uma empresa, por que a receita de uma empresa pode aumentar? Perfeito! A receita de uma empresa, ela pode aumentar porque o preço aumentou ou porque o volume vendido aumentou? Ou uma combinação dos dois, né? O PIB é a mesma coisa. A produção, a criação de riqueza, a valores de mercado, ela pode estar aumentando porque o nível de preço de uma economia está aumentando ou porque está sendo produzido mais coisas. A produção, a produtividade está aumentando. Está claro? Então, é importantíssimo a gente diferenciar o PIB nominal. O que é o PIB nominal? O PIB nominal é essa riqueza, essa produção a valores correntes, sem a correção da inflação. Se a economia fica constante em termos de volume produzido, em termos de produção, em termos de consumo, mas o nível de preço aumentar, tiver uma inflação alta, o PIB vai aumentar. Não porque o país está efetivamente crescendo, mas porque os preços naquela economia estão crescendo. Então, o PIB nominal vai crescer. O PIB nominal vai refletir tanto esses ganhos de preço como esses ganhos de produção de produtividade. Por isso que a gente fala que o PIB nominal é calculado a preços correntes. Se você quer saber de fato o crescimento, a criação de riqueza a valores constantes, a gente está falando do PIB real. E aí, a gente está tirando da conta o efeito de aumento de preço, o efeito de ganho de preço. Então, eu só vou capturar efetivamente o que o país está crescendo. Ou seja, eu quero saber o crescimento real. Efetivamente, quanto que o país está crescendo? Quando a gente olha nas estatísticas e vê o percentual de crescimento do PIB, como a gente mostrou nos slides anteriores aqui, a gente está falando de um crescimento real, certo? Quanto que efetivamente o PIB está crescendo de um país. Então, o PIB real, o PIB a preços constantes, ele é corrigido pela inflação. Então, a gente determina uma base. Então, eu vou calcular o PIB a preços constantes do ano X. Então, eu fixo o preço do ano X como constante e vou calculando o PIB com base nos preços constantes desse ano X. Sei lá, 2010, 2011, define-se um ano. Claro, então, calculado a preços constantes referentes a um ano base, a um período base. Então, automaticamente, ao fazer esse procedimento, a gente está eliminando o efeito da inflação por meio de um deflator. Eu quero capturar só o que efetivamente o país está sendo mais produtivo, o que ele está produzindo mais. Então, o deflator do PIB, que é o que a gente chama, ele é uma medida do nível geral de preços relativo a esse ano base. Claro, então, olha só, o PIB real, ele vai ser igual o PIB nominal, o PIB de um determinado período, descontado por um deflator. Então, o deflator, ele vai mostrar para a gente quanto que os preços em média numa economia, o nível geral de preço de uma economia está em relação a esse determinado ano base que foi definido aí. Está claro? Então, se a gente quer saber o deflator, calcular o deflator do PIB, basta a gente dividir, ver a variação do PIB nominal para o PIB real, variação percentual dos dois, quanto que um é maior que o outro. Aí a gente vai ter uma boa ideia de qual seria o deflator do PIB. Agora, perceba que aqui nessas formulinhas, a gente está multiplicando o deflator do PIB por 100. Está aqui, vezes 100. O que quer dizer o seguinte, é como se a gente estabelecesse que o nível de preços desse período, nesse ano base, ser definido, fosse de 100. E aí, esse nível de preços gerais no ano base que é de 100, ele iria aumentando ou diminuindo de acordo com o nível geral de preços da economia por um determinado valor. Então, vamos supor que num determinado ano o deflator do PIB deu 105. O que quer dizer 105? Quer dizer que o nível geral de preços naquela economia, naquele determinado período, ele é 5% superior ao nível de preço desse ano base. fica mais fácil fazer as comparações. Cuidado, hein? Não é 5% maior do que o ano anterior, não. É 5% referente ao ano base. Se for, por exemplo, 128 o deflator do PIB, quer dizer que, neste ano, o índice geral de preços é 28% superior ao nível de preços do ano base definido. Não é relativo ao ano anterior, mas sempre ao ano base definido para fazer as continhas aí. Então, fica mais fácil comparar as coisas multiplicando por 100. Então, o deflator do PIB é um conceito fundamental econômico aí, usado no mundo inteiro. Porque com o auxílio desse deflator, a gente consegue comparar séries de preços de diferentes períodos em diferentes anos. E é importantíssimo entender a diferença entre o deflator de PIB e os índices de inflação que a gente tem numa economia. Por exemplo, IPCA, IGPM, INCC. O deflator do PIB é uma métrica implícita do nível geral de preços de inflação. Por quê? Porque ele não é formado a partir de uma pesquisa como o IPCA, o IGPM, o INCC, por exemplo. Ele é feito com base na diferença do PIB nominal para o PIB real. O IPCA, o IGPM, o INCC, medidas de inflação, eles são calculados com base numa cesta de bens, que não é o caso do deflator. O deflator vai considerar todo o fluxo de produção, todo o PIB, em um determinado período. O IPCA, por exemplo, é o consumo das famílias. O IGPM é uma cesta de bens que mistura, uma média ponderada do atacado, do consumo das famílias e da construção. O INCC é apenas construção civil e assim vai. O deflator do PIB não. Ele vai considerar todo o fluxo de produção, tudo que é produzido em um determinado país, em um determinado período, em relação a um ano base pré-definido. Vamos ver um exemplo de o que é um PIB real, o que é um PIB nominal. Então, olha, em uma determinada economia por três anos aqui. Vamos supor que nessa economia só se venda hot dog e hambúrguer. É food truck que só vende hot dog e hambúrguer. Vamos supor que essa seja a nossa economia. A gente tem três anos aqui. Então, aqui a gente tem o preço do hot dog, a quantidade de hot dog produzida e a quantidade de hot dog vendida, óbvio, né? E a renda desse hot dog. O que é a renda desse hot dog? Preço vezes quantidade igual renda. E a mesma coisa a gente tem para os hambúrgueres. Aqui a gente tem o preço dos hambúrgueres. Aqui a gente tem a quantidade de hambúrguer produzida e vendida. E aqui a gente tem a renda gerada pelos hambúrgueres. Nada mais é que preço vezes quantidade. E aqui a gente tem o PIB nominal. O que é o PIB nominal? É a soma da renda do hot dog mais a renda do hambúrguer. Simplesmente é quanto que foi produzido de bens e serviços finais nessa economia. Hot dog e hambúrguer. Então, ó, vamos pegar no ano 1 aqui. No ano 1, qual que foi a renda de hot dog? Eu vendi 100 hot dog por 1 real. Então, criei uma renda de 100. Renda de hambúrguer. Eu vendi 50 hambúrgueres cada um por 2 reais. Tenho uma renda de hambúrgueres também de 100 reais. Portanto, o PIB no ano 1 dessa minha economia, o PIB nominal a valores, a preços do período igual a 200. 100 criados com hot dog, 100 criados com hambúrguer. E o PIB nominal do ano 2, hein? Vamos ver a renda de cada um dos produtos. Então, aqui, o preço do hot dog, ó, o preço do hot dog tem inflação. Passou de 1 para 2. E a quantidade produzida e vendida de hot dog também aumentou. Então, tive um crescimento real de volume e um crescimento adicional de preço aqui nominal. Tá claro? Então, vamos dar uma olhada. A renda de hot dog, preço vezes quantidade, 2 reais vezes 150 hot dogs igual a 300. Tá aqui a renda de hot dog. O hambúrguer também subiu de preço, foi para 3. E a quantidade de hambúrguer também aumentou. Teve um crescimento real aqui, 50 para 100. Então, estou vendendo 100 hambúrgueres agora, cada um por 3 reais, 300 de renda de hambúrguer. Qual que é o PIB dessa economia nominal? Note que aqui eu estou usando preços constantes, valores constantes, 600, 300 mais 300. Agora, vamos para o ano 3. Note que o ano 3 aumentou o preço também. Foi de 2 para 3 reais o hot dog. Quantidade de hot dog vendida, 200. 200 hot dogs vendidos por 3 reais, 600 de renda de hot dog. O hambúrguer também aumentou o preço, foi para 4. Quantidade de hambúrguer teve um crescimento real aqui, passou de 100 para 150. Qual que é a renda de hambúrguer? Vendi 150 hambúrguers por 4 reais cada um, 600 de renda de hambúrguer. Então, meu PIB nominal, 1,200. Então, aqui o PIB nominal, eu estou capturando tanto o efeito de ganho real nos volumes produzidos, como também os ganhos de preço. Está claro? Agora, vamos fazer a mesma continha, só que mantendo os preços constantes. Eu vou fixar meu ano base como sendo o ano 1. Eu quero medir o PIB real a preços constantes do ano 1. Para apenas capturar o efeito na minha criação de riqueza da quantidade, o crescimento real da minha economia. Vamos dar uma olhada como é que fica? Então, aqui eu vou considerar, preço constante de 1 real do hot dog e preço constante de 2 reais para os hambúrguers. Está certo? Quanto que eu venho? Qual foi a minha renda de hot dog? No ano 1, vendi 100 hot dogs. 100 vezes 1, 100. No ano 2, qual foi a minha renda de hot dog? Vendi 150 hot dogs. 150 vezes 1, 150. No ano 3, vendi 200 hot dogs. 200 vezes 1, 200 de renda de hot dogs. E hambúrguer? Preço constante de 2. Vendi 50 hambúrguers no ano 1. 50 vezes 2, 50. Opa! Aviso aos navegantes avisados aí que aqui tem um errinho de digitação, hein? 50 hambúrguers vendido cada um a 2 reais dá uma renda de hambúrguer de 100 reais. 100 dinheiros e não 50 como está escrito aqui, tá? No mais está tudo certo. Só esse errinho de digitação aqui. 50 vezes 2 dá 100 e não 50. No ano 2, vende 100 hambúrguers. 100 vezes 2, 200. No ano 3, vende 150 hambúrguers. 150 vezes 2, 300 de renda. Qual que é o PIB real a valores constantes e a preços constantes do ano 1? 100 mais 50, 200 aqui no ano 1. No ano 2, 150 de renda de hot dog mais 200 de renda de hambúrguer, 350 de PIB real. No ano 3, 200 de renda de hot dog mais 300 de renda de hambúrguer, 500. Para finalizar, vamos ver o crescimento. Quanto que cresceu o PIB real aqui de um ano para outro? 350 dividido por 200 menos 1. Vamos ver quanto que o PIB cresceu aqui no ano 2. Vamos ver o crescimento real do PIB. Então, vamos lá. 350 dividido por 200 menos 1. Aqui o PIB cresceu uma enormidade. Cresceu 75% em termos reais. E no ano 3, quanto que ele cresceu? Ele cresceu 500 dividido por 350. O ano anterior, variação percentual no PIB. Vamos ver quanto que deu. 500 dividido por 350 menos 1. Cresceu mais ou menos, mais ou menos, aproximadamente 43%. Crescimento expressivo no PIB dessa lanchonete aí, dessa economia. Está claro? Agora, o que é o deflator do PIB? O deflator do PIB vai dar para a gente justamente a diferença entre o PIB real e o PIB nominal. Está claro? Então, aqui, o deflator do PIB é 1. Não tem deflator. São iguais aqui que o ano base é igual a 1. Então, se eu pegar o PIB nominal 200 aqui e dividir por 200, eu vou chegar em 1, 100%. No ano 2, qual que é o deflator do PIB? Eu vou pegar o PIB nominal, 600, e dividir por PIB real, 350. Eu vou chegar em 171, certo? 1,71. Se eu multiplicar por 100, 171 de deflator do PIB. E qual que é o deflator do PIB no ano 3? 1,200, que é o nosso PIB nominal, dividido relativo ao nosso PIB real. Quantas vezes o nominal é maior do que o real? 240 ou 2,4. Aqui, eu estou multiplicando por 100. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que do ano 1 até o ano 3, certo? Eu tive o incremento de preço de 140%, ou seja, 240, dividido por 100, para ver em por cento, menos 1. Os preços cresceram do ano 1 até o ano 3, 140%. Está certo? Está claro aí o que é PIB real, o que é PIB nominal e o que é deflator do PIB? Tranquilo? Então, o nível médio de preços cresceu nesses três anos aí 140%. Na média, o preço mais do que dobrou. Quase foi uma vez e meia de incrementos de preço, certo? E do ano 3 para o ano 2? Quando que subiu o nível geral de preços nessa economia? A gente viu que do ano 2 para o ano 1, os preços aumentaram 71%. E do ano 3 para o ano 1, que é o nosso ano básico, os preços cresceram 140%. Agora, e do ano 3 para o ano 2? Basta fazer a diferença entre 240 e 171. Lembrando, pessoal, só reforçando que o deflator do PIB sempre é visto multiplicado por 100. Novamente, é como se a gente fixasse uma cesta de preços do ano base valendo 100 reais ou 100 dinheiros. Então, vamos fazer essa continha, 240 para ver a variação percentual de ano para outro. 240 sobre 171, menos 1 para ver a variação percentual. Vamos ver quanto que variaram os preços na média aí. Essa continha vai dar 0,40 aproximadamente, ou equivalente a 40% de incremento de preços aproximadamente entre o ano 3 e o ano 2. No ano 3, em relação ao ano 2, na verdade. E aí, só para vocês terem uma ideia, a evolução do PIB real brasileiro, né? Então, uma taxa acumulada em trimestres, a cada quatro trimestres. Então, note que aqui eu estou pegando desde 96, alguns períodos a gente tem recessão, quando o PIB é negativo, aqui, em alguns períodos a gente tem período de crise, né? Então, na crise que a gente teve em 98, 99, aqui na crise financeira mundial e aqui na nossa última crise fiscal, que culminou com a troca de governo, a gente teve recessão. Mas, em média, o PIB brasileiro cresce mais ou menos 3% ao ano em termos reais. Óbvio, tem períodos de bonança também, né? Períodos de bonança aí. E aqui, estou colocando o PIB nominal, olha, o PIB em valores correntes, para vocês terem uma ideia da magnitude do PIB brasileiro e também o crescimento real no PIB. Então, note que em 2019, nosso PIB bateu a casa de 7,3 trilhões quase de reais produzidos aí, bilhões de reais aí. Então, 7,3 trilhões, né? De reais. a valores correntes, né? Aqui é o PIB nominal, beleza? E o crescimento real em 2019 foi baixinho, né? Estávamos patinando em mais ou menos 1% ao ano de crescimento aí. Vinhamos de uma recessão e saímos. E agora, com a pandemia, caiu de novo, igual a gente viu. mas aqui, minha série de dados vem até 2019 nesse chart específico. Então, não podemos confundir crescimento e desenvolvimento econômico, hein? São conceitos diferentes. Crescimento econômico diz respeito ao crescimento da economia, ao crescimento do PIB, ao crescimento real no PIB. É um conceito um pouco mais restrito. Eu estou falando simplesmente de economia, de PIB. Quanto que a capacidade produtiva de um país está aumentando, quanto que o consumo de um país está aumentando, quanto que a produção de um país está aumentando. Desenvolvimento econômico vai um pouco mais além. O PIB, a gente está capturando crescimento econômico. Se isso aí vai refletir em desenvolvimento econômico, é provável que reflita, mas não necessariamente vai refletir. Porque desenvolvimento econômico, ele vai abordar outras variáveis, além de apenas o PIB. Por exemplo, melhorias na qualidade de vida, as condições de vida da população. São outros fatores que não são medidos pelo PIB. Por exemplo, sócio-econômicos, outros indicadores sócio-econômicos que não estão englobados no PIB, como renda, saúde, educação, qualidade do meio ambiente, respeito às instituições, respeito às regras, segurança. Então, o PIB é um excelente indicador de crescimento econômico, mas não necessariamente de desenvolvimento econômico. Para ver e analisar desenvolvimento econômico, a gente tem que somar a nossa análise do PIB e outros fatores também. Porque o PIB não vai levar em consideração distribuição de renda, investimento em educação, a qualidade de vida do povo, a qualidade de vida do meio ambiente, escolaridade, etc. Não vai medir a qualidade do capital humano, do capital natural, a eficiência nas leis, nas instituições de um país. Se o país tem liberdade, se o país não tem liberdade, é super importante isso, né? Então, aí, uma palavrinha do senador Robert Kennedy, em 1968, ele falou o seguinte, o PIB não leva em consideração a saúde das nossas crianças, a qualidade da sua educação ou a felicidade das suas brincadeiras. O PIB não inclui a beleza de nossa poesia nem a solidez de nossos casamentos, a inteligência dos debates políticos ou a integridade dos funcionários públicos. O PIB não mede nem nossa coragem, nem nossa sabedoria, nem nossa devoção ao país. Então, o PIB é uma medida restrita de crescimento econômico. Novamente, criação, produção, demanda, oferta de produtos, serviços finais dentro de um espaço geográfico, dentro de uma nação, dentro de uma economia. Mas, para ter uma análise mais abrangente, é preciso somar outros fatores à análise do PIB. Feita essa revisãozinha, vamos falar sobre demanda e oferta agregada. Vamos começar falando, então, sobre flutuações econômicas. O que são flutuações econômicas? São ciclos econômicos de curto prazo. A atividade econômica, como a gente viu aqui no crescimento do PIB, ela não é linear, ela flutua, ela oscila em relação a uma média, a uma tendência de longo prazo. Então, no curto prazo, o PIB, a produção, ela oscila em torno de uma tendência de longo prazo mais constante. As flutuações econômicas, que a gente também dá o nome de ciclo econômico, elas são irregulares, até certo modo, são imprevisíveis. Em alguns anos, a gente tem um maior crescimento, em outros anos, a gente tem um menor crescimento, podendo ter até a recessão, etc e tal. Na maior parte dos anos, o país apresenta um crescimento no PIB. A produção de bens e serviços numa economia vai acabar aumentando. O mundo vai se desenvolvendo, tá claro? O que é uma recessão? Recessão é um período em que o PIB cai, tá? Quando o PIB cai, isso provavelmente vai levar a uma redução da renda real e um aumento no desemprego. Provavelmente, essas coisas vão estar associadas. Quando o PIB, ele fica negativo por dois trimestres consecutivos, ou seja, a perda real numa economia, a gente fala que o país entrou em recessão técnica. Então, sempre quando vocês ouvirem o termo recessão técnica, a gente está falando que o PIB de um país, de uma economia, caiu por dois trimestres consecutivos. E depressão? Opa! Aí é uma recessão bem profunda. Literalmente, é uma depressão. É uma redução drástica no PIB. Por exemplo, 10% de decaimento no PIB, de queda no PIB, ou uma prolongada recessão. Por exemplo, 3, 4 anos de queda no PIB. Queda sucessiva no PIB, a economia vai encolhendo de maneira sucessiva. Pode te levar a uma depressão. Está claro? Agora, o mundo, ele é dinâmico. As variáveis, elas variam conjuntamente. Por exemplo, quando a produção cai, o desemprego cresce. Claro, tem menor produção, menor oferta de emprego. Então, para a gente entender as flutuações econômicas de curto prazo no Brasil, coloquei, repeti o gráfico aqui. Eu coloquei para a gente o PIB brasileiro real, não está mais nominal, está real. Eu coloquei valores constantes em dólares de 2010. Então, as barrinhas aqui dizem respeito ao PIB em valor constante em dólar de 2010. Então, note que, em geral, o PIB cresce do Brasil. O PIB cresce nesse período de 1960, ponte de dados aí, Banco Mundial, até 2020. O PIB brasileiro cresce em média 3,9% ao ano, tá? Nesse período. Óbvio que nessa tendência de longo prazo aqui, a gente tem períodos de boom econômico. O PIB aqui cresceu bastante, ó. A linha quer dizer o crescimento real do PIB e as colunas, o valor do PIB real, tá claro? Agora, nesses trechos que eu marquei em verdinho aqui, rachurado em verde, claro, são períodos de recessão. Período em que o PIB caiu. Então, de 81 a 83, teve queda no PIB brasileiro. O zero está aqui, a linha preta é o zero, tá? Então, em 88 o PIB caiu, em 90, em 92 o PIB caiu, teve exceção. Aqui, em 98, 99, ficou próximo de zero o PIB brasileiro. Em 2009, caiu o PIB brasileiro, igual a gente viu. Na nossa última crise, tivemos dois anos de PIB negativo. Em 2020, ó como o PIB caiu bastantão, ó. Recorde negativo por conta da pandemia. Então, os ciclos econômicos, as flutuações econômicas, elas existem. E até certo modo, algumas delas podem ser imprevisíveis, tá? Então, a gente tem flutuações, ciclos econômicos em volta de uma tendência mais estável de longo prazo. Tá claro? Note que, de fato, o PIB em termos reais vai crescendo, mas não é linear, não é uma reta bonitinha. O PIB vai oscilando em relação a essa média aí de longo prazo, essa tendência de longo prazo mais estável. Tá claro? Então, no mundo real, muitas variáveis macroeconômicas flutuam conjuntamente. Então, variáveis, por exemplo, que medem algum tipo de renda, flutuam conjuntamente, certo? Agora, o que pode acontecer é que, embora tenha essa variação conjunta, os ritmos de evolução podem ser diferentes. De uma maneira geral, quando a produção cai, o desemprego aumenta. Óbvio, se a produção cai, você precisa de tanta gente trabalhando, porque a produção está caindo, provavelmente você vai ter uma oferta de emprego menor também, tá? Então, no geral, o que a gente observa é que, quando a gente tem uma queda no PIB real, a gente tem um aumento nas taxas de desemprego aí. Então, em períodos de recessão, o desemprego vai acabar crescendo substancialmente. E aí, uma curiosidade para vocês, a lei de Ocum, aí, o que é a lei de Ocum? Ela vai mostrar para a gente a relação entre a variação do PIB real e a variação do desemprego, tá claro? E qual que é a formulinha? Fórmulazinha aqui da lei de Ocum é a seguinte, a variação na taxa de desemprego vai ser igual menos metade, menos meio, multiplicado pela variação percentual no PIB real menos 3%. O que isso quer dizer? Se eu colocar aqui como um crescimento do PIB real 3% ao ano, esse trechinho aqui vai dar zero, ou seja, a taxa de desemprego vai ficar constante. Para a taxa de desemprego diminuir, a economia tem que crescer mais que esses 3% aqui. Então, por exemplo, se a economia crescer 6%, 6 menos 3 a gente vai ter 3 multiplicado por menos meio 1,5. Então, se a economia crescer 6%, o desemprego vai diminuir, a taxa de desemprego vai diminuir 1,5%. Tá certo? Então, para não ter aumento na taxa de desemprego, a economia, de acordo com essa lei de Ocum aqui, em termos reais, deveria crescer no mínimo 3% ao ano. E aqui é o que a gente acabou de falar. A linha verde diz respeito ao crescimento real do PIB, novamente, ponte do Banco Mundial de Dados, crescimento real do PIB brasileiro em bilhões de dólares constantes em 2010. E aqui, em cinza, a gente tem a taxa de desemprego como percentual da população. Note que quando a gente tem recessão, a taxa de desemprego aumenta. Quando temos recessão, a taxa de desemprego aumenta. Quando temos recessão, a taxa de desemprego aumenta. Quando temos recessão, a taxa de desemprego aumenta. Explicar essas flutuações não é tão simples, é dificinho. E a teoria para explicar isso a teoria econômica para explicar essas flutuações e ciclos econômicos é até certo ponto controverso. É polêmica. A maioria dos economistas acredita que a teoria econômica clássica descreve bem o mundo no longo prazo, mas não no curto prazo. É bastante difícil você acertar ciclos econômicos. Por exemplo, ninguém previa a pandemia, por exemplo. É difícil, né? Você acertar ciclos econômicos de curto prazo. Tá certo? Agora, coisas que a gente tem que entender. Mudanças na oferta de moeda nos preços, elas afetam as variáveis nominais. Mas, igual a gente comentou no começo da aula, mudanças no nível de preço não têm efeito real nas variáveis reais no longo prazo. Tá claro? Então, aqui a gente tem algo super importante, que é a hipótese da neutralidade da moeda. Então, a neutralidade da moeda diz respeito ao preço, ele vai afetar as variáveis no curto prazo. As variáveis de curto prazo vão ser sensíveis a preço, mas não no longo prazo. Então, a neutralidade da moeda que a gente comentou, ela não é adequada para explicar as alterações que ocorrem em uma economia de ano para ano. Então, as flutuações econômicas de curto prazo, basicamente, elas vão se basear em duas variáveis. Os ciclos econômicos de curto prazo se baseiam em dois fatores. A produção de bens e serviços da economia, que a gente captura pelo PIB real e o preço, igual receita para uma empresa, volume e preço e o nível geral de preço de uma economia que a gente captura ou pelo IPCA, um índice de preço, pode ser outro índice também, ou pelo deflator do PIB. É isso que vai explicar, vai resumidamente os ciclos econômicos de curto prazo. E os economistas vão acabar usando o modelo de demanda e oferta agregada para explicar essas flutuações de curto prazo na atividade econômica em torno dessa tendência a mais de longo prazo. Então, a curva de demanda agregada, quando a gente fala de agregado, a gente está falando de toda a economia, não estamos falando de um mercado específico. A curva de demanda agregada vai demonstrar a quantidade de bens e serviços que as famílias, empresas e o governo desejam comprar a cada nível de preço, toda a economia. E a curva de oferta agregada mostra a quantidade de bens e serviços que uma nação, que uma economia, que as empresas, famílias, conseguem produzir e vender pra um determinado nível de preço. Certo? Então, olha só, que a gente comentou, hein? Dicotomia clássica. Temos que aprender a separar as variáveis em dois grupos. Variáveis reais, a gente está falando em aumento real, aumento de quantidade, ou seja, preços relativos a um determinado período base, o ano base, e variáveis nominais, hein? A valores correntes. Certo? Nível de preço, qual que é a hipótese da neutralidade do dinheiro? Nível de preço, mudanças na oferta de moeda, elas afetam apenas as variáveis nominais, não as variáveis reais. Aqui eu corrijo pela inflação. Tudo bem? Como a gente falou, a maioria dos economistas acredita que a teoria clássica descreve bem o longo prazo, mas não o curto. Pra estudar o curto, a gente precisa se aprofundar em um outro modelo aí. Tudo bem? No curto prazo, as mudanças em variáveis nominais, como a oferta de moeda, nível de preço, por exemplo, no curto prazo, afetam as variáveis reais, como produção. No longo prazo, não. No longo prazo, isso aqui não ocorre. No curto prazo, uma mudança de preço afeta as variáveis reais. E a gente tem que entender isso, tá? Então, demanda agregada e oferta agregada de uma economia no curto prazo. Fácil entender isso. Aqui no eixo vertical, a gente tem o nível de preço da economia. E aqui no eixo horizontal, a gente tem a quantidade de produção. O PIB real, tá claro? Quanto maior o nível de preço, menor vai ser a demanda agregada, os bens e serviços estão mais caros, as pessoas e empresas vão ter menos incentivos para consumir. A demanda agregada, portanto, vai ter uma inclinação negativa. Já a oferta agregada de curto prazo vai acabar respondendo ao aumento de preço. No curto prazo, a oferta agregada tem uma inclinação positiva. maior o nível de preço, maior o incentivo no curto prazo para as empresas e famílias produzirem mais, ofertar mais bens e serviços. E aqui, novamente, a gente tem um equilíbrio clássico, né? Onde cruza oferta e demanda. Então, a gente tem um nível de equilíbrio de preço no curto prazo e uma produção de equilíbrio no curto prazo. Até aí, sem mistério. Então, o que é a demanda agregada? A demanda agregada é o PIB do lado da demanda. Simples assim. É o que as famílias estão demandando, o que as famílias estão consumindo, o que as empresas estão consumindo, estão investindo, o que o governo está demandando, está consumindo, está investindo, mais a balança comercial, as exportações líquidas. Tá claro? Então, o que é o efeito riqueza? Qual que é a relação de preço e consumo, hein? Quando a gente fala de demanda. Se houver uma redução no nível de preço, as famílias vão se sentir mais ricas ou menos ricas? O que você acha? Elas vão consumir mais. Elas vão se sentir mais ricas, elas vão consumir mais. Então, se o preço cai, o nível geral de preços cai numa economia, as famílias têm um incentivo para consumir mais, certo? Qual que é a relação de preço com investimento, que é o que a gente chama de efeito de taxa de juros? Se o preço cai, o que o governo pode fazer com a taxa de juros? Se não tem inflação, se o preço está caindo bastante, o governo pode fazer com a taxa de juros? Vamos pegar o exemplo mais fácil, vai, que é o que acontece com o Brasil agora. Se o nível geral de preço do país está aumentando, o que o governo vai fazer com a taxa de juros? Para tentar controlar essa inflação. E aí, o que o governo pode fazer para tentar controlar esse aumento geral de preço numa economia com taxa de juros? Aumentar a taxa de juros. Opa, ele pode aumentar a taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, fica mais fácil ou mais difícil para as empresas tomarem crédito e investir? Mais difícil. Mais difícil. Vai ter menos investimento, tá claro? E o efeito oposto? E se os preços estão caindo? O que o governo vai fazer? Pode fazer com a taxa de juros se o nível geral de preço de uma economia está caindo? Diminuir. Ele pode diminuir a taxa de juros. Ao diminuir a taxa de juros, o que vai acontecer com os investimentos? O crédito está mais barato, as empresas vão ter mais ou menos incentivo a investir. A taxa mínima da atratividade da economia caiu. E aí? Vão ter mais incentivo. Vai ter mais incentivo para investir, vai aumentar os investimentos, tá? O efeito riqueza, que é o que a gente chama, que é o impacto no nível de preço no consumo, é o Pigou que trabalhou bastante esse conceito. Já o efeito de taxa de juros real, quem trabalhou bastante esse conceito foi o Keynes, por conta dessa ação governamental. O impacto no nível de preço nas exportações líquidas. Se o preço cai, o que o governo vai fazer? Pode abaixar os juros, vai ter liberdade para abaixar os juros. Os juros caindo, um investidor externo para investir no Brasil, ele vai ganhar mais ou menos dinheiro se o juros está caindo. Um investidor especulativo aqui. Se os juros caem, ele ganha mais ou menos. Um gringo que quer botar dinheiro aqui em ativos financeiros no Brasil. Se a taxa de juros cai, a remuneração desses títulos financeiros que ele pode comprar que cai. Aí ele vai receber menos. Ele vai receber menos. Ele investe mais ou ele tira dinheiro do Brasil e vai investir em outros lugares? Vai dar preferência para outros investimentos. Boa, ele vai investir em outros lugares. Então, aqui vai ter menor disponibilidade de dólar, por exemplo, uma área estrangeira. Se tem menos dólar, o que acontece com o câmbio? Tem menos oferta de dólar. O que vai acontecer com o câmbio? O que vai acontecer com a taxa de câmbio? Vai subir. Opa, vai subir. O dólar vai ficar mais caro. Se tem menos dólar disponível no país, vai ter fuga de capital estrangeiro. Vai desvalorizar a moeda nacional. Certo? Tudo bem? O dólar vai ficar mais caro. Isso aí vai estimular exportação e importação. Quando o dólar está mais caro? Importação. Eita, quando o dólar está mais caro, você facilita a exportação. A exportação fica mais competitiva. Então, vai aumentar as exportações líquidas. Então, olha só. Quando o preço cai, qual que é a moral da história? Quando o preço cai, vai aumentar consumo, provavelmente vai aumentar investimento, provavelmente vai aumentar as exportações líquidas. Vai aumentar esse cara, vai aumentar esse cara e vai aumentar esse cara. Fechou, vai aumentar o PIB, vai aumentar a demanda ou potencialmente vai aumentar a demanda. Tá? Então, tem uma relação inversa entre preço, nível de preço e produção, quantidade demandada numa economia. é por isso que a demanda agregada tem inclinação negativa. Quanto maior o nível de preço, menor a demanda, menor a quantidade de produção, menor o PIB real. Quanto menor o nível de preço, que é o que a gente comentou, quanto menor o nível de preço, maior a demanda por produtos e serviços numa economia. Exatamente pelo efeito riqueza, pelo efeito de taxa de juros e pelo efeito de taxa de câmbio. Certo? O nível de preço vai ter um impacto no consumo, nas famílias, vai ter um impacto nos investimentos das empresas e vai ter um impacto nas exportações líquidas. mantendo os gastos públicos constantes. Certo? Então, resumindo o que a gente falou, por que que tem um efeito negativo de um potencial aumento de preço na demanda agregada? Sabendo que a demanda agregada é a demanda por bem e serviço de toda uma economia, representada pela ótica da demanda no PIB. consumo, investimento, gastos públicos e exportações líquidas. Primeira coisa, aumentou preço. O que o governo vai fazer para tentar controlar a inflação? Ele vai aumentar juros. Aumentou juros, vai cair investimento, vai cair consumo. Certo? Aumentou juros, você vai atrair capital externo especulativo para o seu país com esses juros mais altos. Entrou mais dólar, o que vai acontecer com a taxa de câmbio? Tem mais oferta de dólar no país? A taxa de câmbio cai. A taxa de câmbio caiu? Hum, você atrapalha o exportador. O produto vai ficar mais caro internacionalmente. Vai reduzir a exportação líquida. Então, note que um aumento no nível de preço tem um impacto inverso na demanda agregada. Por quê? Porque o consumo vai cair por conta do efeito riqueza, as famílias vão ficar mais pobres, vão ter menor poder de compra, as empresas vão investir menos, porque além dos insumos estarem mais caros, além disso, o governo para potencialmente controlar o preço aqui, a inflação, ele vai aumentar a taxa de juros, o crédito vai ficar mais caro, certo? Aumentou a taxa de juros, vai acabar tendo uma apreciação da moeda local, vai ter uma redução na taxa de câmbio, o que vai fazer com que as exportações líquidas sejam reduzidas aí. Efeito taxa de câmbio. Certo? Então, está aí. Demanda agregada, uma relação inversa, uma relação negativa com o nível de preços. Quanto maior o nível de preços, menor a quantidade demandada agregada numa economia. O PIB real vai cair. Quanto maior o nível de preços aí de uma economia. E aqui a gente está falando de inflação mesmo, tá? Aumento geral de preços numa economia. Tudo bem? Então, novamente, a curva de demanda agregada vai mostrar a quantidade de todos os bens e serviços demandados na economia, a qualquer nível de preço. Então, como que a gente olha isso? pela ótica da demanda do PIB. Consumo, investimentos das empresas, gastos públicos, despesas do governo, exportações líquidas. Aumenta o preço, cai consumo, efeito riqueza, cai investimento, efeito taxa de juros e cai exportações líquidas, efeito taxa de câmbio. Redução na taxa de câmbio aí, tá? Então, olha só. A gente pode ter uma situação que o preço inicial está aqui em P1. Para esse preço ter uma quantidade demandada determinado PIB real Y1, vamos supor que o preço caia, tenha uma diminuição no nível de preço. O que vai acontecer? Para esse novo nível de preço, você vai ter uma maior quantidade demandada de bens e serviços numa economia. O efeito reverso, né? As famílias se sentem mais ricas, o governo potencialmente vai reduzir os juros, o crédito vai ficar mais disponível, as empresas vão passar a investir mais, até porque tem mais demanda também por conta das famílias. A taxa de câmbio vai aumentar, favorecendo também as exportações líquidas, tá? Então, vai aumentar a quantidade demandada aí de bens e serviços na economia. Agora, por que que a curva, por que que a curva de demanda agregada pode se deslocar, hein? Uma coisa, lembra de microeconomia, uma coisa é mudança na quantidade demandada. Mudança na quantidade demandada se dá em função de mudanças de preço. Eu estou caminhando numa curva de demanda em função de variações de preço. Aqui, o que que faria com que essa curva se deslocasse? O que faria com que a curva de demanda agregada se deslocasse não são movimentações de preço, mas são mudanças no padrão de consumo das famílias, no padrão de investimento das empresas, no padrão de despesas do governo, gastos públicos e no padrão das exportações líquidas, tá? Supondo que os gastos públicos são fixos, a gente vai trabalhar com mudanças no padrão de consumo das famílias, de investimentos das empresas e de exportações líquidas. Tá claro? Isso vai fazer com que a curva se deslocasse, tudo bem? Aí, dado o mesmo preço, dado o mesmo nível de preço, aí a quantidade demandada de bens e serviços numa economia, o PIB real, vai aumentar, porque a curva se deslocou. Teve mudanças aqui em consumo, investimento, gastos públicos, exportações líquidas. Exemplo de variações no consumo, de mudanças no padrão de consumo das famílias, por exemplo, do consumo privado. Vamos supor que o mercado de ação bombou, tá bombando o mercado de ação. Isso vai fazer com que as famílias se sintam mais ricas, elas podem ter mais propensão a gastar. Mudar as preferências delas entre consumir e poupar. Por exemplo, o crédito está mais disponível, tá claro? Redução em impostos. Vai mudar o padrão de consumo também, os bens podem ficar mais baratos. O que faria alterar o padrão de investimento das companhias? Mudanças tecnológicas, por exemplo, renovação no seu parque para abril, expectativas em relação ao mercado, otimismo ou pessimismo. Taxa de juros, óbvio, política monetária. Quanto maior a taxa de juros, menor investimento. Se aumentou a taxa mínima de atratividade, ou se aumentou o custo do crédito, custo do financiamento. Crédito fiscal e outros incentivos fiscais que as empresas podem ter por investir mais. E assim vai. O que poderia mudar o padrão dos gastos públicos? Alguma crise, melhor política fiscal. O que poderia mudar o padrão das exportações líquidas? expansões e recessões nos países que compram nossas mercadorias, valorização e desvalorização especulativa da moeda lá no mercado de câmbio. Então, a demanda agregada só vai se deslocar não por conta de preço, mas por conta de mudanças nas demandas das famílias, das empresas, do governo e das exportações líquidas. Então, nunca confundir mudança na quantidade demandada em função de preço e mudanças na demanda em função de mudanças nos padrões de consumo de famílias, empresas, governo, exportações líquidas. Claro, e a oferta agregada? Falamos da demanda agregada, a oferta agregada, por sua vez, vai ser dada pelo PIB sobre a ótica da oferta, tá? E a oferta de bens e serviços vai depender dos fatores de produção. Quais eram eles mesmo? Quais eram as categorias dos fatores de produção que a gente tem? Terra, capital humano, capital... Boa! Terra, vou chamar um nome bonito que não é só terra, né? Pode ter minas. Estou falando de mocinhas, estou falando de minas, minérios. Então, isso aqui, recursos naturais, capital humano, bingo, o que mais? Trabalho, né? Capital humano. Tecnologia. Tecnologia, bingo. Qual outro capital que a companhia precisam para produzir e ofertar coisas? Capital fixo. Capital fixo ou capital físico, que aqui inclui capital financeiro aqui dentro também. É isso aí, tá? Então, a oferta agregada vai ser igual à demanda agregada, óbvio, mas do ponto de vista da oferta, a gente está olhando o PIB pelos fatores de produção, tá? No longo prazo, o preço, a inflação, o nível geral de preço numa economia, não afeta os fatores de produção em como que uma economia vai trabalhar com esses caras. Então, no longo prazo, olha que interessante, a oferta agregada de longo prazo, ela é vertical. Não importa qual seja o nível de preços, uma economia, uma nação, ela vai ofertar, ofertar basicamente a mesma coisa no longo prazo, tá claro? Porque no longo prazo, os fatores de produção não vão mudar muito de acordo com o nível de preço. No longo prazo, a produção de bens e serviços de uma economia depende da oferta desses fatores. Só vai deslocar essa oferta aqui quando a gente aumentar a produtividade desses fatores, a oferta desses fatores. Recursos naturais, tem que cuidar bem deles, eles vão acabando, eles até vão reduzindo no longo prazo. Capital humano, tem que ver o crescimento populacional, como é que fica. Tecnologia, puxa, para deslocar essa curva para cá, o governo e as empresas têm que investir em tecnologia, certo? Capital físico, mesma coisa. No longo prazo, eles são mais rígidos. O nível de preço não vai afetar muito eles. Então, a oferta agregada de longo prazo é vertical. No curto prazo, não. No curto prazo, a gente já vai ver os motivos. No curto prazo, a oferta agregada, ela responde ao nível de preço. Quanto maior o preço, quanto maior o nível de preço numa economia, maior vai ser a produção. no curto prazo, as empresas, as famílias, vão ter incentivo em ofertar mais bens e serviços, está claro? E outro conceito importantíssimo para a gente é que essa taxa natural de produção, taxa natural de produção é a quantidade de produção no equilíbrio de longo prazo, está claro? É a quantidade constante de produção. A curva de oferta de longo prazo, ela é vertical nessa taxa natural de produção, ou produto potencial, que a gente chama, ou produto de pleno emprego que a gente chama. É isso que a gente dá o nome de taxa natural de produção. É quanto naturalmente uma economia no longo prazo produziria, ofertaria de bens e serviços com base nos fatores de produção. Está certo? Então, no longo prazo, a oferta agregada é vertical na taxa natural de produção, no produto de pleno emprego. Qualquer alteração na economia que multiplique essa taxa natural de produção vai deslocar essa curva para frente ou para trás, para direita ou para esquerda. E o que pode deslocar essa curva? Mudanças nos fatores de produção. Por exemplo, na mão de obra. Uma mão de obra mais qualificada vai deslocar essa curva para a direita, vai aumentar a oferta agregada de longo prazo. As pessoas vão ficar mais produtivas. A taxa natural de produção vai aumentar. Mudança no estoque de capital, mais dinheiro circulando na economia, mais investimentos. Está aqui. Vai deslocar a curva também. Mudanças decorrentes nos recursos naturais. Aqui é mais difícil, né? Mudar recurso natural. O que você vai fazer? Você vai invadir um país e roubar o recurso natural dele? Ou vai cuidar bem dos seus para não acabar? Difícil mudar os recursos naturais aí. Para o bem, né? Para o mal, ele vai acabando naturalmente. E mudança no conhecimento tecnológico. A economia avançou, o mundo avançou, mas tecnologia, você vai deslocar a sua taxa natural de produção. Vai aumentar ela, ela vai ir para a direita e vai deslocar a oferta agregada de longo prazo para a direita. Tudo bem? Então, note que se eu tenho um nível de preço aqui, eu vou ter uma determinada taxa natural de produção constante. Pode mudar o nível de preço que no longo prazo não vai mudar essa taxa natural de produção, porque mudanças no preço aqui, inflação ou deflação, não vai afetar em nada a disponibilidade dos seus fatores de produção, nem a produtividade deles. Mudança em preço não afeta esses caras no longo prazo. No curto, sim. Tá certo? Tudo bem? Então, no longo prazo é fácil saber o equilíbrio aqui. O equilíbrio de longo prazo, a gente tem a oferta agregada de longo prazo aqui, vertical. O ponto de equilíbrio no longo prazo é quando a curva de oferta agregada no longo prazo. Aqui a gente tem a nossa taxa natural de produção cruza com a demanda agregada. Demanda agregada, ela é sempre negativa, de inclinação negativa, seja de curto, seja de longo prazo. Aqui a gente tem um equilíbrio. Teremos um nível de preço e uma taxa natural de produção para aquele nível de preço. Vamos supor, vamos supor que o mundo, e assim acontece, né? O mundo evolui, tecnologias melhoram. Então, aqui a gente tem a primeira década. Então, vamos supor que aqui a gente está falando dos anos 2000. Internet começando a ganhar força, certo? Já tinha Orkut aqui, nem sei se tinha Orkut aqui. 2010, sai Orkut, entra Facebook, internet ganhando muito mais força, smartphone entrando no mercado com tudo. 2020, tecnologia digital bombando, meios de pagamento bombando, tecnologia melhorando, produtividade melhorando. O que vai acontecer com a curva de oferta agregada da economia? Ela vai se deslocando com o progresso natural tecnológico. Ela vai deslocando, vai aumentando a oferta agregada de longo prazo. Então, a taxa natural de produção aqui vai aumentando também. Quando a taxa natural de produção aumenta, para produzir mais, a gente precisa de mais trabalho, mais investimento. Trabalho, emprego, mais trabalho, mais emprego, mais investimento significa mais renda. Mais renda da população, dos trabalhadores, significa grana circulando aí na economia. O que pode acontecer com a oferta de moeda nessa economia? Se tem mais moeda circulando nessa economia, concorda que a curva de demanda também vai aumentando, as pessoas vão se sentir mais ricas? Tem mais dinheiro circulando na economia com esse aumento da oferta de moeda? Sim. Então, aqui eu tenho novos pontos de equilíbrio. Nos anos 2000, por exemplo, em 2010 e em 2020. O que vai acontecer? Note que a gente tem um crescimento na produção real, um crescimento no PIB natural, fruto desse desenvolvimento tecnológico. A nossa taxa natural de produção está aumentando. Agora, o que vai acontecer com os preços? Naturalmente, os preços também vão aumentando. A gente vai ter uma inflação, entre aspas, natural, fruto desse crescimento na oferta de moeda. Está claro? Estou produzindo mais, natural, vai ter mais dinheiro circulando, maior oferta de moeda. Vou deslocar a demanda, por sua vez, vou ter maior produção com uma pequena inflação. Natural. Certo? Entendido? Certo. Agora, no curto prazo, a oferta agregada não é vertical. No curto prazo, a mudança no nível de preços de economia, inflação, deflação, vai fazer com que a quantidade ofertada de bens e serviços em uma economia seja maior ou menor. Quanto maior o preço, quanto maior o nível de preço, maior o incentivo para as famílias e principalmente para as empresas ofertarem mais bens e serviços. Uma relação positiva, inclinação positiva. Então, olha só, vamos supor que aqui tem um patamar de preço P1 aqui. E para esse nível de preço, tem uma determinada quantidade ofertada de bens e serviços nessa economia. Se o preço cair, se o nível de preço de uma economia cair, o que vai acontecer com a quantidade ofertada? Vai cair também. No curto prazo. No curto prazo. Vou ter um novo patamar aqui de curto prazo. Está claro? Então, resumindo, resumindo o que a gente já falou. Isso aqui é um resumo do que a gente já falou, na verdade. Se a curva de oferta agregada no longo prazo é vertical e é verdade, vamos assumir que seja verdade, vamos assumir que a oferta agregada em longo prazo seja vertical, mudanças nas demandas aqui, agregadas, não vão mudar em nada, em absolutamente nada, a taxa natural de produção. ela vai continuar a mesma. O que vai acontecer se eu mudar a demanda agregada é que eu vou estar mudando apenas o preço, certo? Então, se não tem mudança na oferta agregada, mudanças na demanda não vão, no longo prazo, ter impacto nenhum na produção e na geração de emprego, mas vai ter um impacto no preço, certo? Se eu tenho uma maior demanda e a oferta agregada está constante, então, eu vou ter um novo ponto de equilíbrio a um preço mais alto, certo? se eu tenho uma redução na demanda, eu vou ter um novo ponto de equilíbrio a um preço mais baixo, com a mesma quantidade ofertada no longo prazo. Agora, se a oferta agregada de longo prazo aumentar, o que vai acontecer? A gente vai ter um impacto consequentemente na demanda agregada, porque maior oferta agregada, o que vai acontecer? A gente vai ter mais produção, não vai ter mais produção? A gente não vai ter uma taxa natural de produção maior? Não vai acontecer isso? Para produzir mais, o que a gente vai precisar? Se a gente vai aumentar a nossa taxa de produção, precisamos, o que uma empresa precisa para produzir mais? E aí? De mercado? Mercado e o que mais? Para conseguir produzir mais, o que ela precisa? Ela vai precisar ter mercado? Se ela não tiver mercado para absorver isso, vai ter um impacto no preço, né? Mas o que ela precisa para fazer essa produção? Dos insumos de produção. Boa, ela vai precisar investir, ela vai precisar fazer investimento e vai precisar de mais trabalho, mais funcionário, mais emprego. Opa, trabalho e emprego. Ou seja, o que vai acontecer? Se tem mais trabalho e emprego, vai aumentar renda. Aumentou renda, tem mais dinheiro circulando na economia, tem mais oferta de moeda. Então vai acontecer o que a gente viu aqui, aumentou a oferta agregada, as empresas vão aumentar a sua produção, vai ter mais trabalho, vai ter mais renda circulando, vai aumentar a oferta de moeda na economia, vai deslocar a demanda, vai aumentar a demanda, então vou aumentar normal a produção e mantendo algum nível de inflação, certo? Vai acabar aumentando o preço. Deu para entender essa dinâmica? Tá bom, professor, eu entendi por que a curva de oferta agregada no longo prazo é vertical. É porque os níveis de preço e a inflação não afetam no longo prazo os fatores de produção. O nível de preço só tem efeito sobre as variáveis em termos nominais. O nível de preço de uma economia e inflação não tem impacto nas variáveis em termos reais. Isso daqui ficou claro para mim, mas por que raios? A curva de oferta agregada no curto prazo tem inclinação positiva, por que será? Bom, é tudo uma questão de expectativa, meu jovem. É tudo uma questão de expectativa nessa vida. Então, para a curva de oferta agregada ter uma inclinação positiva no curto prazo, deve haver alguma imperfeição de mercado, fazendo com que a produção de fato desvida a sua taxa natural de produção aí. E essa imperfeição de mercado, ela vai acontecer e vai ser explicada pelos teóricos, geralmente, quando o nível de preços de uma economia, ele se distancia do que as pessoas estão esperando, pessoas e empresas estão esperando para esse nível de preço. Essa distorção vai fazer com que a oferta agregada de curto prazo tenha inclinação positiva e não vertical. Vamos dar uma olhada? Então, olha só, a teoria das percepções equivocadas, nova teoria clássica aí, ela nos diz que mudanças no nível geral de preços podem temporariamente, note que é só no curto prazo, levar os empresários, as empresas a interpretar esse sinal de uma maneira errônea, de uma maneira errada. Ou seja, eles podem ter uma percepção de fato equivocada sobre o que está acontecendo nos mercados que vendem seus produtos. Então, se os preços denotados por T aqui, se o nível de preço nessa economia for maior aí no curto prazo que os preços que o empresariado, que essas empresas que as pessoas estão esperando, denotado por T preço esperado, uma empresa, ela vê, ela observa esse aumento de preço antes de perceber que todos os preços da economia estão subindo. Ela acha que é só o produto dela. Opa, maravilha! Então, ela pode acreditar que o seu preço relativo está subindo. Esquece que, porventura, pode subir também salário, pode subir os custos, está focada só no dela. Então, como ela pode acreditar que os preços daquele mercado estão subindo e os custos estão constantes, ela pode ter um incentivo no curto prazo a aumentar a produção dado esse maior preço, essa diferença de percepção entre o preço e o preço esperado. Ela pode ter esse incentivo de aumentar a produção e, consequentemente, aumentar o nível de emprego no curto prazo. Outra teoria para a gente é a teoria dos salários rígidos, Keynes. Os salários nominais, eles se ajustam lentamente ou são bem rígidos aí no curto prazo. É difícil mudar salário no curto prazo devido à própria natureza do contrato de trabalho e as normas sociais, né? O que você vai fazer para reduzir salário, por exemplo? Você vai mandar a gente embora e contratar novas pessoas mais baratas? Isso demora, isso leva tempo, isso é custoso para as empresas. Da mesma forma, aumentos de salário não acontecem da noite para o dia. Toma tempo para mudar um nível médio de salário de uma economia. E as empresas e os trabalhadores negociam, definem um salário antecipadamente com base no que eles esperam de preço, com base no nível de inflação esperada, no preço esperado. O que acontece se o nível geral de preço de uma economia, nosso P aqui, ele for maior do que os preços esperados. O que vai acontecer é que no curto prazo a receita vai ser maior. A companhia, a empresa tem mais facilidade de repassar preço do produto do que aumentar e reduzir salário. Então, no curto prazo, enquanto a receita é maior, os gastos com mão de obra, com salários que são mais rígidos no prazo, eles ficam constantes. Então, você vai ter uma receita maior a um gasto constante. A produção vai ficar mais rentável. Então, qual vai ser o incentivo da empresa para aproveitar essa situação mais rentável? Elas vão ter um incentivo em aumentar a produção e também o emprego no curto prazo. E a outra teoria para explicar por que no curto prazo a curva de oferta e demanda agregada tem inclinação positiva é a teoria dos preços rígidos, nova teoria keynesiana, que é similar à teoria dos salários rígidos. Só que falando de preços gerais, dos custos, né? Os preços de muito bens e serviços, eles se ajustam lentamente em função da inflação, das condições econômicas. Tem empresas que têm dificuldade de repassar um aumento de inflação instantaneamente. Aumentou o índice de preço geral da economia, a empresa vai lá e repassa a inflação. Tem empresas que têm dificuldade em fazer isso. E, novamente, as empresas, assim como elas fazem com o salário, elas definem seus preços com base num preço esperado para essa economia, por nível de inflação, por nível de preços esperados aí para essa economia. O que acontece se os preços dessa economia são maiores do que os preços esperados? O que acontece se a inflação é maior do que o que ela estava esperando? Não todas, mas algumas empresas não vão conseguir reajustar esse preço automaticamente. imediatamente, instantaneamente. Vai demorar para isso acontecer. Enquanto isso não ocorre e ela não reajusta os preços, não repassa se é a inflação maior, os preços dela são relativamente mais baixos, dado que não houve o reajuste instantâneo. Como o preço é mais baixo, pode aumentar a demanda pelos seus produtos. Com mais demanda, tem um incentivo aí para essas empresas aumentarem a produção e o emprego também no curto prazo. Então, note que, novamente, é tudo uma questão de expectativa. Sempre quando o nível geral de preços de mercado, que é a inflação, por exemplo, por maior do que o nível de preços esperados pelos agentes econômicos, que vai acabar acontecendo pelo que a gente acabou de discutir, você vai ter um incentivo a aumentar a produção, aumentar a oferta, aumentar, consequentemente, para produzir mais, o emprego. E isso no curto prazo. Então, sempre quando o nível geral de preços aumenta, no curto prazo, ou a tendência é que isso aconteça, há um incentivo para as empresas no curto prazo produzirem mais, ofertar mais produtos e serviços e aumentar o nível de emprego. Por isso que a curva de oferta agregada no curto prazo, ela tem uma inclinação positiva. No longo prazo, essas diferenças de expectativas vão se ajustando. No longo prazo, não tem nada rígido, tudo é flexível. Então, no longo prazo, essa diferença não vai existir. Esses erros de percepção ou essas diferenças de expectativas vão sendo corrigidas. Então, o que essas três teorias têm em comum? Justamente, o fato de tentar explicar por que que, no curto prazo, a curva de oferta agregada de uma economia tem inclinação positiva. Quanto maior o preço, maior o nível, a quantidade, a produção real de uma economia. E o que elas vão acabar concluindo é que, justamente, a produção real, o PIB real de uma economia vai desviar de sua taxa natural de produção. Aqui, a gente vai denotar a produção real de Y, taxa natural de produção por YN de natural, quando o nível efetivo de preços, aqui o nível geral de preços de uma economia denotado por P, desvia o seu nível de preços esperados no curto prazo denotado por P. Então, resumindo, a teoria das percepções equivocadas, a teoria dos salários rígidos e a teoria dos preços rígidos, vão acabar mostrando que, quanto maior a diferença entre o preço efetivo e o preço esperado, maior o incentivo das empresas em aumentar a produção no curto prazo. Então, aqui uma formulinha para descrever essa relação. A produção real, vai ser igual a taxa natural de produção, ou seja, a produção real de longo prazo, mais essa diferença de expectativa entre o nível efetivo de preços e o que o mercado está esperando, ajustada, multiplicada por um fator alfa, aqui. E esse fator alfa mede justamente quanto que o PIB real, que é a produção real, responde a essas mudanças inesperadas de preço, qual que é a velocidade desse ajuste. E, novamente, pessoal, essa diferença no longo prazo, ela é ajustada, no longo prazo não tem preços rígidos, não tem salários rígidos, tudo é flexível, no longo prazo a gente consegue mudar salário, no longo prazo a gente consegue mudar preço tranquilamente. Essas percepções equivocadas vão se ajustando, de modo que, no longo prazo, o preço é igual ao preço esperado, óbvio, e aí essa diferença vai para zero no longo prazo, de modo que, no longo prazo, a produção real justamente vai convergir na taxa natural de produção. Então, um gráfico aqui para ilustrar para a gente novamente, as imperfeições apresentadas nessas teorias elas são temporárias, porque ao longo do tempo não há nada que é rígido, tudo é flexível, tudo é variável, salários e preços no longo prazo você pode torná-los flexíveis, você pode alterá-los, o nível de salário, o nível de preço de uma economia muda no longo prazo, e esses equívocos, essas percepções equivocadas, vamos dizer assim, ou distintas, elas vão sendo corrigidas, elas vão se ajustando. Então, no longo prazo, o preço é igual o preço esperado, o nível de preço geral de uma economia é igual ao que se espera para ela, e a curva de oferta agregada passa a ser vertical porque você elimina esse fator, ele vira zero. Então, aqui no gráfico a gente tem uma situação de equilíbrio, aqui de longo prazo, note que aqui a gente tem oferta agregada de longo prazo, vertical, nessa linha laranja trastejada, aqui a gente tem a taxa natural de produção de longo prazo, e o preço esperado, que é o preço de longo prazo. Note que quando o preço sobe e o preço fica acima desse preço esperado, a tendência no curto prazo é que as companhias produzam mais, ofertem, mais produtos e serviços, que a produção real no curto prazo seja maior do que essa taxa natural de produção aqui, e isso no curto prazo. Agora, quando o nível de preços diminui, ou seja, quando o nível de preço fica abaixo desse nível de preços esperado, o que vai acontecer? O contrário do que a gente discutiu, as empresas, as fábricas, as indústrias, comércio, serviço, vão ter um menor incentivo para produzir ofertado em serviços no curto prazo. Então, no curto prazo, quando o preço cai, quando o preço é menor que o preço esperado, a produção real fica abaixo dessa taxa natural de produção. Lembrando novamente, pessoal, que no longo prazo as expectativas vão se alinhando, então a gente vai caminhando para essa oferta agregada de longo prazo real, para a taxa natural de produção, uma oferta agregada de longo prazo vertical. E para avançar, por que a curva de oferta agregada se desloca? Aumenta ou diminui? Aumenta, vai para a direita, diminui, vai para a esquerda. Por que será? A explicação está em alterações nos fatores de produção, capital humano, capital fixo, instrumentos produtivos, recursos naturais e também na tecnologia. São esses motivos que podem fazer com que a curva de oferta agregada se desloque. São exemplos de por que a curva de oferta agregada pode se deslocar. Mudança no capital humano, pode ter imigração que pode trazer mais capital humano ou não para o mercado. Aposentadoria de baby boomers, por exemplo. Então, um monte de gente que estava no mercado pode estar se aposentando e ter menos disponibilidade de mão de obra. E políticas do governo para estimular o capital humano. Alterações de capital fixo, instrumentos produtivos, maior investimento em fábricas, equipamentos, pessoas também. Aqui relacionado com o capital humano, pessoas com mais qualificação, com diploma universitário. Você pode ter um desastre natural e, por exemplo, ter as fábricas destruídas por um furacão, empresas destruídas por um desastre natural. Pandemia, pandemia vai deslocar a oferta agregada também. Alterações nos recursos naturais, você pode descobrir minas, jazidas minerais, poços de petróleo, você pode consumir excessivamente os seus recursos naturais pode ter mudanças climáticas que podem afetar seus recursos naturais e, óbvio, mudança na tecnologia. Melhora seu padrão tecnológico, seus processos e a sua produtividade. Óbvio que a curva de oferta agregada vai se deslocar. Então, aqui, no curto prazo, a curva de oferta agregada é ascendente e, no longo prazo, ela é vertical. E aqui nós temos o nosso equilíbrio no longo prazo. No longo prazo, o preço de equilíbrio é quando a curva de oferta agregada de longo prazo cruza com a curva de demanda agregada. A gente vai ter um preço de equilíbrio, um nível de preço de equilíbrio aqui, a gente vai ter uma taxa natural de produção. Então, se a gente quer estudar flutuações econômicas de curto prazo, a gente tem que entender os eventos que causaram isso, né? Então, são eventos que mudam as curvas de oferta agregada e de demanda agregada no curto prazo. São quatro etapas aí, quatro passos para a gente analisar as flutuações econômicas. Primeiro, determinar se o evento vai deslocar a demanda agregada ou a oferta agregada. Então, se ocorrer um evento aí no curto prazo, isso vai afetar a demanda ou a oferta agregada no curto prazo. Uma vez que você sabe que vai mexer na oferta ou na demanda, para onde que ela vai se deslocar? Ela vai se deslocar para a esquerda ou para a direita? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Tem que dar uma olhada. Uma vez que você sabe para onde que vão as coisas, você pode fazer o diagrama, né? Para ver qual que é o novo ponto de equilíbrio, para ver qual que vai ser o efeito na produção e qual que vai ser o efeito no nível de preço, tá? Cruza com a oferta ou demanda anterior, o padrão que você tem no curto prazo, para ver qual que é o novo ponto de equilíbrio aí, né? Tanto no curto prazo como também para o longo prazo. Tá? Então, ó, um exemplo para a gente. Vamos assumir uma redução na demanda agregada. O que poderia reduzir a demanda agregada, hein? De uma economia? A demanda por bens e serviços de uma economia ser reduzida. O que poderia fazer com que tivesse uma redução na demanda agregada de uma economia? E aí? Aumento de preços. Aumento de preços não vai deslocar a demanda agregada. Ela vai deslocar a quantidade demandada. Aumento de preço, você vai caminhar na curva. Eu quero saber o que poderia fazer com que a demanda se deslocasse. Eu reduzi a demanda. Desemprego? Por que que poderia ter desemprego? O que causaria o desemprego? Por quê? Da onde que veio o desemprego? Poderia ser desemprego. Por quê? Por que poderia ter um aumento no desemprego do país, de uma nação, de uma economia? E aí? O que poderia acontecer? Por quê? Concordo. O desemprego vai deslocar a demanda agregada. Uma crise, uma recessão, com que o nível de emprego caísse, com que o desemprego aumentasse. E, consequentemente, isso ia deslocar a curva de demanda agregada para a esquerda. Iria reduzir a curva de demanda agregada, como você bem mencionou. Então, vamos analisar esse cenário de redução da demanda agregada. Aqui a gente tem um ponto de equilíbrio inicial, aonde a curva de demanda agregada cruza com a curva de oferta agregada de longo prazo, aqui no ponto A. Nesse ponto A, a gente tem um nível de preço de equilíbrio e uma taxa natural de produção, uma taxa de pleno emprego. Qual seria? a taxa natural de produção desse país no longo prazo. Agora, com uma redução na demanda agregada, ou seja, a curva de demanda agregada iria se deslocar para a esquerda, a gente teria um novo ponto de equilíbrio. Aqui, onde a nova curva de demanda agregada reduzida, menor, cruzasse com a curva de oferta agregada e aí, no curto prazo, seria uma situação de curto prazo. E perceba que nesse novo ponto de equilíbrio B, a gente tem um desvio, uma redução da produção, da taxa natural de produção, vai cair o nível de produção real do país e também vai haver uma deflação, uma redução no nível geral de preço. Por quê? Porque o preço, ele está menor do que o preço esperado pela economia, por conta dessa menor demanda agregada. Agora, o que vai acontecendo no longo prazo, conforme o tempo vai passando? Conforme o tempo vai passando, as expectativas, elas vão se ajustando. dado que o nível geral de preços da economia está mais baixo, os salários, os custos, os gastos também vão se ajustando. E aí, uma vez que os gastos, os preços, os custos, os salários, no longo prazo, vão se ajustando, ou seja, no longo prazo, a gente vai tendo uma conversão da expectativa de preços para o preço que é praticado na economia, as empresas vão tendo mais incentivo de produzir. Essa curva de oferta agregada de curto prazo, com o passar do tempo, conforme o tempo vai passando, ela vai se deslocando por conta desse alinhamento de expectativas. Ela vai aumentando, ela vai se deslocando para a direita, uma vez que o nível de gastos de uma economia está mais baixo, o nível de salários, os custos com mão de obra, os gastos gerais administrativos, os demais gastos operacionais dentro de uma companhia também vão se ajustando, também vão se reduzindo. Então, com o passar do tempo, no longo prazo, as empresas vão tendo cada vez mais incentivo de produzir mais, porque uma vez que seus gastos e seus custos estão menores, ela vai tendo mais lucro, a produção é mais lucrativa, e a produção é mais produtiva, é mais rentável. As companhias teriam incentivo de produzir mais para aumentar seu lucro. Então, essa oferta agregada de curto prazo iria com o passar do tempo se deslocando, né? Novamente, as percepções vão se ajustando, a curva de oferta de curto prazo vai aumentando pelo esse menor nível de custos e salários aí. E ela vai se ajustando até o ponto em que a nova curva de demanda agregada cruzaria com essa nova curva de oferta agregada de curto prazo justamente no ponto em que a curva de demanda agregada reduzida, essa nova curva de demanda agregada cruza com a curva de oferta agregada no longo prazo. E a gente vai ter um equilíbrio no ponto C aqui marcado. E perceba que nesse equilíbrio a gente volta, a gente retorna nos níveis iniciais de produção, a gente volta para a taxa natural de produção inicial de longo prazo para a produção de pleno emprego. Porém, a gente volta nesse nível de produção com preço mais baixo. O nível de preço dessa economia vai cair. Então, o novo equilíbrio de longo prazo vai ser a manutenção dos níveis de produção de longo prazo, porém, com nível de preços mais baixo. Então, perceba que alterações na demanda agregada não vão alterar no longo prazo a taxa natural de produção. Elas vão ter um impacto em preço. Se a gente reduzir a demanda, a gente reduz o preço no longo prazo, porém, a taxa natural de produção se mantém. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente aumentar a demanda agregada no longo prazo, a gente mantém essa taxa natural de produção, porém, com preço mais elevado. E outro exemplo aqui pra gente de uma redução drástica na demanda agregada, que foi a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York de 29, a grande depressão de 29. Então, entre 1929 e 1933, a oferta de dinheiro no mercado caiu 28% devido à quebradeira total no sistema financeiro lá. O valor das ações caiu 90%, que reduz consumo e investimento, consumo das famílias e também investimento das empresas. A produção real caiu nesse período 27% e o nível de preço caiu 22%. Aconteceu exatamente isso. Caiu a produção e caiu o nível de preço. A taxa de desemprego acabou subindo de 3% pra 25%. Por quê? Caiu a produção, não precisa empregar tanta gente, né? Um monte de gente vai ser mandado embora. Vai aumentar o desemprego. Tá aqui, ó. O PIB real dos Estados Unidos durante a grande depressão de 29. Uma queda vertiginosa aí. Só foi começar a recuperar em 34, tá? E um boom! Um aumento de demanda agregada. Segundo a Guerra Mundial, de 39 a 44, os gastos públicos pra suportar a guerra cresceram demais. Subiram de 9,1 bilhões pra 91,3 bilhões de dólares. Pra suprir a guerra, a produção real do país subiu 90%. O nível de preços por conta dessa maior produção se deslocou a demanda por conta do maior consumo, maior despesa pública, basicamente, o nível de preço subiu 20%. Pra suprir a produção pra guerra, a taxa de desemprego caiu 17% pra 1%. Tá aqui, ó. O PIB real dos Estados Unidos no período de guerra mundial, tá? Acabamos de ver que mudanças na demanda agregada no curto prazo levam a mudanças, a flutuações na produção real de bens e serviços da economia. Agora, no longo prazo, nós vimos que mudanças na demanda agregada não impactam o nível geral de produção de bens e serviços. No longo prazo, as expectativas em relação a preço vão se alinhando. E aí, uma mudança nessa demanda agregada não vai mudar a produção real de bens e serviços da economia. não vai afetar a taxa natural de produção, mas vai afetar o nível geral de preços. Então, no longo prazo, uma mudança, um aumento na demanda agregada potencialmente vai levar a um aumento no nível geral de preço. Uma redução na demanda agregada no longo prazo vai acabar ocasionando potencialmente uma redução no nível geral de preço. E no longo prazo, a quantidade é mantida na sua taxa natural de produção. Agora, quando a gente tem um deslocamento adverso na oferta agregada, ou seja, a oferta agregada diminui, ela se desloca para a esquerda, aí o efeito é diferente. Quando há uma redução na oferta agregada, o produto, a produção vai acabar caindo abaixo da taxa natural de emprego. Uma vez que você tem menos produção, você vai ter menos emprego, ou seja, o desemprego vai aumentar. E outro efeito adverso, você vai ter um aumento no nível geral de preços nessa economia. Então, perceba com crítico é um deslocamento adverso, uma redução na oferta agregada de uma economia. Você vai ter recessão, ou seja, redução da produção real de uma economia, redução, queda no PIB, e também inflação, aumento no nível geral de preços. Bem complicado isso. Nada desejável essa situação. Recessão com inflação, o pior dos mundos. Vamos dar uma olhada como isso ocorre? Então, olhem só, aqui a gente tem a nossa situação inicial de equilíbrio, onde a demanda agregada cruza com a curva de oferta agregada de longo prazo. Aqui o nosso ponto A, nosso ponto de equilíbrio. Aqui nosso ponto inicial, nossa taxa natural de produção e nosso preço de equilíbrio. Também vemos aqui no gráfico a curva de oferta agregada de curto prazo. E no equilíbrio, a curva de oferta agregada de curto prazo cruza com a curva de demanda agregada também, no ponto em que a intersecção com a oferta agregada de longo prazo para dar esse equilíbrio. Agora, vamos supor que algum evento faça com que a oferta agregada de curto prazo desloque, diminua. Então, vai haver um deslocamento aqui da oferta agregada de curto prazo para a esquerda. Uma redução, um efeito adverso da oferta agregada. Pronto! Perceba que agora a gente tem um novo ponto de equilíbrio, aonde a curva de demanda agregada vai cruzar com a nova curva de oferta agregada de curto prazo. Então, temos um novo ponto B aqui de equilíbrio no curto prazo. E perceba que nesse ponto novo de equilíbrio de curto prazo, nesse ponto B, a produção real diminui, ela se afasta, ela se desloca da taxa natural de produção de longo prazo. Ou seja, a gente tem uma queda no PIB, uma provável recessão no curto prazo. E perceba também que esse ponto novo de equilíbrio B, ele vai provocar um aumento de preços. P2 aqui, que é o novo nível de preços, ele é maior que P1. Ou seja, o que está acontecendo? A gente tem recessão e a gente tem inflação. Essa situação, nada desejável do ponto de vista econômico no curto prazo, é o que a gente chama de estagflação. É uma situação econômica que combina a recessão, queda no PIB, com a inflação, aumento no nível geral de preço de uma economia. E no curto prazo, como a gente acabou de ver, isso pode ser causado por uma mudança adversa na oferta agregada. O produto cai, a produção cai, e o nível de preços vai acabar aumentando no curto prazo, quando a gente tem um choque adverso, um impacto, um deslocamento adverso na oferta agregada. Nada, nada, nada desejável esse cenário para uma economia no curto prazo. O que será que vai acabar acontecendo no longo prazo? Vamos analisar essa situação. Então, o governo, os formuladores de políticas públicas, eles podem responder, reagir a uma possível recessão de duas maneiras. Bom, eles podem não fazer nada, ficar tranquilo, ficar de boa na lagoa, esperar que a situação se resolva automaticamente com o passar do tempo, que os preços de salário se ajustem com o passar do tempo. O que vai acontecer se o governo não fizer nada? No longo prazo, essa redução na produção, ela vai acabar baixando o nível de emprego e, por sua vez, vai acabar fazendo com que o salário médio da população caia. Nesse aspecto, o salário se ajustando e caindo para o novo patamar, isso vai fazer com que os custos de mão de obra, os gastos com pessoas dentro de uma corporação, eles se reduzam, fiquem reduzidos, aumentando, assim, a lucratividade das vendas de uma empresa, aumentando a produtividade das vendas da empresa. portanto, conforme esses salários vão caindo no longo prazo, as empresas vão tendo mais e mais incentivo para produzir, porque isso aumentaria o lucro delas. Então, aos poucos, a curva de oferta agregada foi deslocada para baixo, ela vai acabar aumentando de volta e vai se deslocando para a direita. Como se fosse uma mola, ela vai e volta até voltar ao ponto inicial, o ponto em que a nossa produção vai voltar à sua taxa natural de produção. Tudo bem? E aí, quanto tempo vai demorar para as coisas se ajustarem, só Deus sabe, né? Vai depender de vários fatores. Agora, o governo, os formuladores de políticas públicas, eles também podem tomar medidas para aumentar a demanda agregada, para tentar recuperar e voltar a economia para o seu patamar inicial, para a sua taxa de produção natural, para manter o nível de emprego, né? Através de política monetária e política fiscal. E ainda é encontro das ideias de Keynes, que advoga que quando a gente tem uma crise que desloca a demanda ou a oferta, o governo deveria atuar, óbvio, dentro dos limites de uma economia capitalista, de mercado aberto, de livre mercado, para manter o nível de emprego, para manter o controle da moeda. Então, se o governo quer estimular a demanda agregada, aumentar a demanda agregada de uma economia, ele poderia, por exemplo, praticar uma política monetária expansionista, aumentar a liquidez da economia, reduzir taxa de juros, para estimular crédito, consumo e investimento, poderia reduzir o compulsório, poderia reduzir o redesconto, operações no mercado aberto, no open market, com a compra de títulos públicos e política fiscal, fazer investimento público, obras públicas, para gerar emprego, programas de assistência, bolsa, não sei das quantas, para ajudar o pessoal. Enfim, óbvio que sempre com responsabilidade fiscal, né, pessoal? Sempre dentro do orçamento público. Sustentabilidade, para não prejudicar gerações futuras aí na gestão de seus recursos. Agora, tudo não terás, é bíblico, estou brincando, não é bíblico isso, mas não dá para ter tudo. Se o governo for tomar medidas para tentar estimular demanda agregada, para gerar mais empregos, para manter o nível de empregos, para manter a produção na sua taxa natural de produção, o que vai acontecer é que isso vai provavelmente se suceder, mas as custas de inflação, as custas de um nível de preços mais alto. Tudo não terás. E aqui o que a gente acabou de comentar, né, o que é estagflação, que é uma combinação de uma situação econômica onde a gente tem recessão, queda na produção real da economia, queda no PIB e inflação, aumento geral de preços numa economia. O produto cai, a produção real cai e o nível de preços aumenta. É péssimo isso. Então, ou novamente o governo não faz nada e espera que as coisas no longo prazo se ajustem, pode ser uma alternativa, principalmente se as coisas se ajustarem rápido, numa velocidade rápida, ou o governo pode tomar ações, medidas para influenciar a demanda agregada. Porém, ele vai fazer isso às custas de uma inflação ainda mais alta. Não dá para evitar os dois efeitos simultaneamente. Tudo não terás. Então, vamos ver esses cenários aqui na nossa situação, no nosso gráfico inicial. Então, a gente viu que a gente tem aqui um deslocamento adverso na oferta agregada de curto prazo, ela reduziu, certo? A gente tem um novo ponto de equilíbrio aqui em B, onde a gente tem uma menor produção, uma recessão, a produção real da economia caiu e também um maior nível de preços. O nível de preços aumenta. O que acontece se o governo não fizer nada? Novamente, pessoal, se o governo não fizer nada, apenas aguardar, o próprio mercado, por conta de ajustes nas expectativas, vai voltar ao patamar inicial. Então, se os formuladores de políticas públicas não fizerem nada, essa redução na produção, diminuição da produção real, vai fazer com que o emprego também baixe. Tendo menos emprego, salários médios devem cair. Os custos de produção da empresa também, por conta dessa redução no custo de pessoas, na mão de obra, também vai cair no longo prazo. Portanto, a tendência é que as operações da companhia fiquem mais lucrativas, até porque o preço está subindo com o salário caindo. Então, conforme o tempo vai passando e os salários e preços vão se ajustando para esse novo patamar, com essas novas expectativas, as empresas vão tendo incentivo de ir aumentando a sua produção, a desse menor custo e maior preço de venda. E aí, essa curva de oferta agregada de curto prazo, ela vai aumentando e se deslocando para a direita, até chegarmos no ponto de equilíbrio inicial, que foi da onde a gente partiu. voltando à nossa taxa natural de produção e voltando aos níveis de preços iniciais, recuperando aí esse nível de preço inicial. Ou seja, no longo prazo, a gente vai voltar para a taxa natural de produção. Agora, novamente, pessoal, quanto tempo vai demorar para a economia se ajustar novamente para as circunstâncias iniciais? Difícil saber, né? Pode ser muito rápido, dependendo das características da economia, do mercado, daquela sociedade, do grau de reatividade dos agentes econômicos para novas circunstâncias, para novos cenários. Ou pode demorar muito, só Deus sabe mesmo. O problema é que se a economia demorar muito para se readequar, se ajustar aos parâmetros iniciais, o que vai acontecer? Você vai conviver com uma situação onde você tem recessão e inflação. É péssimo isso. Então, quando o governo observa que essa situação pode perdurar, que vai demorar para as coisas se ajustarem, voltarem aos patamares iniciais, ele pode tomar medidas para evitar essa estagiflação. ele pode incentivar a demanda agregada, que é o que a gente vai ver agora. Então, novamente, nosso cenário, deslocamento adverso na oferta agregada, aqui ela se deslocou para a esquerda, reduziu, temos o nosso ponto de equilíbrio B aqui, maior preço, inflação, e uma produção deslocada da nossa taxa natural, menor que a nossa taxa natural, provocando estagiflação, queda na produção, com inflação, aumento de preço. Agora, o que o governo poderia fazer dentro dos limites e respeito ao orçamento público, responsabilidade fiscal é fundamental, tem que ver se cabe no orçamento público, se dá para estimular a demanda agregada, não tem almoço grátis, dinheiro não nasce em árvore. Então, dentro da responsabilidade fiscal, dentro do orçamento público, o governo poderia acomodar essa mudança na oferta agregada de curto prazo, expandindo a demanda agregada, por meio de política monetária e política fiscal. Então, política monetária e política fiscal. Expansionistas. O objetivo aqui do governo vai ser aumentar a liquidez da economia, fazer com que mais recursos estejam circulando nessa economia, mais moeda esteja circulando nessa economia, maior oferta de moeda para impulsionar consumo, investimento, para fazer a economia girar, expandir a demanda agregada, seja por meio de redução de taxa de juros, seja por meio de redução de compulsório, redução de redesconto, operações no open market, ou também política fiscal, sempre respeitando orçamento público, gasto público ou responsabilidade fiscal. Então, aqui poderiam ser feitas obras públicas para gerar emprego, planos de bolsas de auxílio, dentre outras medidas. Então, note que aqui a gente está expandindo a demanda agregada, ela está se deslocando para a direita e teremos um novo ponto de equilíbrio quando essa nova demanda agregada cruzar com a curva de oferta agregada no longo prazo. Teremos um novo equilíbrio de longo prazo e pelo fato da oferta agregada de longo prazo ser vertical. Perceba que a gente manteve a taxa natural de produção nesse ponto C aqui, esse novo ponto de equilíbrio. Mantivemos a produção e o nível de emprego, que é a preocupação aqui do governo quando ele faz isso, manter o emprego da população, manter a atividade econômica. Entretanto, tudo não terá para chegar nesse ponto, para recuperar os empregos aqui, para voltar à taxa natural de produção ou para antecipar esse retorno aos níveis naturais de produção de longo prazo de economia, o que vai acontecer vai ser que você vai abrir mão de preço. A inflação vai aumentar. Aqui o nível de preço vai passar de P2 para P3, ou seja, você de fato vai estimular demanda, vai fazer com que a produção volte a sua taxa natural de produção, mas em contrapartida você vai ter um pouco de inflação, você vai ter um aumento de preços aí. Portanto, cabe aos formuladores de políticas públicas escolherem o que fazer, né? E quanto investir? Se for investir, o que cabe no orçamento sem comprometer o futuro das gerações ou as gerações futuras. E novamente, pessoal, para o governo definir se vale ou não vale a pena intervir na economia em períodos de crise e recessão, ele tem que avaliar primeiro o grau de severidade, o grau de gravidade dessa crise, dessa recessão. Talvez seja algo de baixíssimo impacto e ele acha que nem vale a pena intervir. E também ele tem que levar em consideração quanto tempo que ele acha que o mercado se ajustaria para a taxa natural de produção. Quanto tempo duraria para as coisas voltarem ao patamar inicial. E uma vez que ele definiu intervir na economia, ele tem que ver como, tem que ver quanto também, quanto de grana que ele vai aportar na economia porque não tem almoço grátis. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, para fazer política monetária e política fiscal, ele vai ter que deixar de investir em outros lugares para corrigir os rumos por conta dessa recessão. Então, tem vários pontos a serem avaliados. Então, muito cuidado nas análises aí. E aí, Keynes, falamos bastante de Keynes. Keynes é um economista britânico, John Maynard Keynes. Ele viveu entre 1883 e 1946. E uma das obras principais dele, é dele, né? Esse carinha simpático aqui, é a teoria geral do emprego, dos juros e do dinheiro de 1936. Ele argumenta que recessões e depressões pode resultar numa demanda inadequada. E aí, sempre que você ouve a palavra Keynes, Keynesianismo, é uma defesa da interferência do governo na economia, principalmente em situações de crise. Então, ele depende que os formuladores de políticas públicas, eles devem agir para mudar essa demanda agregada com maior investimento público e políticas públicas. Ele dependia que dentro dos parâmetros do mercado livre e capitalista, quando tem algum evento desse, ele dependia uma forte e maior intervenção do Estado na economia, com o objetivo principal justamente de garantir o pleno emprego e, se possível, controlar a inflação. Mas tudo não terá. Aí a crítica dele, não quer dizer que ele está certo, você poderia deixar o mercado se resolver, no longo prazo ele vai se resolver. Aí a famosa crítica do Keynes é a teoria clássica econômica, né? O longo prazo é um guia enganoso para os negócios atuais. No longo prazo, todo mundo vai estar morto. No longo prazo, estaremos todos mortos, dizia ele. E que, de certa forma, é verdade. No longo prazo, o mercado se ajusta, mas qual que é o tempo para ele se reajustar? Até lá, um monte de empresa quebrou, um monte de família quebrou, etc e tal. Então, ele defende, nesse contexto, várias críticas a ele, mas ele defende que, nesse contexto, o Estado deveria intervir na economia para mudar a demanda, para a produção voltar, para gerar mais emprego, voltar para essa taxa natural de produção. Aí, outro trechinho que ele comenta. Os economistas estabelecem para si um objetivo muito fácil e muito inútil. Se, em períodos tempestuosos, eles só podem nos dizer quando a tempestade tiver passado, o oceano ficará calmo. Que é o que a gente comentou, né? No curto prazo, a gente tem flutuações. E o que ele está falando aqui é que os economistas falam ah, tudo bem, quando isso passar e naturalmente ele vai passar, as coisas vão voltar ao normal. Isso daí é fácil e, de certa forma, inútil. Ele defende uma intervenção do Estado maior aí na economia justamente para voltar essa taxa natural de produção e manter o nível de empregos em intervalo de tempo o mais curto possível. E antes da gente resumir e encerrar, gostaria de discutir com vocês brevemente o caso da recessão de 2008 e 2009. A crise financeira mundial de 2009 também conhecida como crise do subprime, crise do mercado imobiliário norte-americano. E para ilustrar isso, vamos aos números, né? Show me the numbers. Então, olha só, de dezembro de 2007 até junho de 2009, o PIB real, a produção real do país, dos Estados Unidos, caiu cerca de 4%. Nesse contexto, a taxa de desemprego subiu de 4,4% em maio de 2007 para 10,11% em outubro de 2009. Então, note que houve uma redução na produção real, levando a uma redução nos empregos. O desemprego subiu aí. E o mercado imobiliário, o mercado de habitação norte-americano, desempenhou um papel fundamental e crítico nessa crise, nessa recessão. Então, olha só, aqui a gente tem o índice de preço de casas nos Estados Unidos. E perceba que a preços constantes dos anos 2000, o valor das casas entre 2000 e 2006 cresceu vertiginosamente, cresceu bastante. Por quê? Pelos incentivos que foram dados para a aquisição da casa própria e de financiamento imobiliário nos Estados Unidos. Então, as taxas de juros eram bem baixas para financiamento, o crédito foi facilitado para pessoas e para um grupo chamado de subprime, de qualidade duvidosa, sub e abaixo de um prime aí, de uma qualidade de crédito excelente. A gente até brinca, né? Foi oferecido crédito para aquelas pessoas que em inglês a gente chama de ninja. O que é Z-Ninja? No income, sem renda, no job, sem trabalho, e no assets. Sem ativos, sem garantias. Então, o crédito ficou facilitado para todo mundo. E também políticas governamentais aí para aumentar o acesso à casa própria, né? Então, houve um aumento muito grande no oferecimento desse crédito, muita demanda pelas casas. O preço foi subindo, subindo, subindo vertiginosamente entre 2000 e 2006. E óbvio que as pessoas... É difícil a gente comprar casas, residências, imóveis à vista, né? Então, isso daqui era feito financiamento imobiliário. Eram feitas hipotecas. E os bancos de investimento, eles securitizaram essas hipotecas. Eles compraram essas hipotecas desses credores, de quem financiou. Então, eles empacotaram esse produto e criaram títulos financeiros, ativos financeiros com um astro nesses recebíveis, nessas hipotecas. E venderam esses títulos financeiros para outros bancos, outras seguradoras, outros investidores. E olha que interessante, as agências de rating atribuíam boa qualidade de crédito para esses títulos. Então, esses títulos foram pulverizados para o mercado. Esse risco, essa bomba que a gente vai ver a seguir, foi espalhada para todo o mercado financeiro. E aquela questão, né? Esses títulos hipotecários, lastreados, eram percebidos como seguros, sem grande risco. Por quê? Ai, pessoal, preço de imóvel não cai, né? Preço de casa não cai. Nunca cai preço de casa. Será que é verdade? Vamos ver o que aconteceu. Já dá para ver aí, né? Pelo gráfico o que aconteceu. E aí, essa bolha imobiliária, esse aumento vertiginoso aqui, ocorreu entre 2000 e 2016, cessou. E, na verdade, o que aconteceu é que o preço das residências caiu vertiginosamente. Estava muito elevado o preço, acabou caindo, estourou essa bolha aí. E aí, o que acontece, né? Imagina só se você comprou sua casa e fez uma dívida com preço altíssimo. Então, sua dívida, vamos supor, que está no patamar de 190 mil dólares. Aí, você fez uma dívida nesse patamar. E agora, sua casa, caiu muito o valor dela de mercado, ela está valendo 140. Vamos pegar aqui no vale dessa curva, num ponto de mínimo dessa curva. Você vai continuar pagando para o banco 190 por algo que vale no mercado 140? É óbvio que não. O que você vai fazer? Você vai entregar sua casa. Pronto, executa. Fica com a casa para você. Eu não vou te pagar esse 190, vou no mercado e vou trocar minha dívida de 190 por uma nova dívida para 140. Enfim, fica com a casa para você. Então, esses títulos hipotecários lastreados, esses recebíveis imobiliários, tornaram-se extremamente tóxicos, podres, levando a perdas para várias, várias, várias instituições financeiras que compraram esses títulos. Algumas delas, inclusive, faliram, como o Lehman Brothers. Então, o que aconteceu nesse interim? Milhões de proprietários das casas, como eu disse, ficaram afogados em dívidas. As dívidas valiam mais que o valor da casa, óbvio. Aí você entrega a casa e pronto, vai buscar outra casa mais barata. Você não vai ficar pagando 190 por algo que vale menos que 190. E aí, milhões, milhões de milhões de inadimplência dessas hipotecas e execuções judiciais. Os bancos não tinham o que fazer com as casas que eram devolvidas. Eles começaram a vender essas casas hipotecadas, aumentando ainda mais o excedente de imóveis no mercado e reduzindo ainda mais o preço, pressionando ainda mais o preço para baixo. E aí, é de se esperar que a indústria de construção ficou bastante prejudicada. A construção civil, pela quebra desse setor imobiliário nos Estados Unidos por estouro dessa bolha. E aí, em 2010, a taxa de desemprego era de 20,6% na construção. Nesse setor de construção civil, contra 9,6% no geral, só para ver o impacto. É óbvio que isso levou a um aumento no desemprego e também a queda acentuada no PIB. A gente até viu quando a gente olhou o gráfico do PIB no Brasil que no ano de 2009 também houve uma queda considerável no PIB. E para tentar amenizar, mitigar o impacto dessa crise, houve uma resposta governamental, houve uma resposta política do governo norte-americano. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, ele acabou reduzindo a taxa de juros lá dos títulos norte-americanos para perto de zero, para incentivar a economia, política monetária. Para salvar algumas instituições financeiras, o FED, ele acabou comprando esses títulos podres, lastreados em hipoteca. E além disso, para evitar uma quebradeira maior ainda, o Tesouro dos Estados Unidos injetou capital no sistema bancário, para aumentar a liquidez e a solvência dos bancos, para evitar uma quebra estrutural, banco quebrando pós-banco, para afastar uma crise de crédito que seria gravíssima para o mercado norte-americano. E além disso, houve um aumento de gastos do governo e redução de impostos da ordem de 800 bilhões de dólares, justamente para estimular a economia. E havia uma recessão naquele mercado naquele ano. Então, está aí um exemplinho discutido de um evento marcante que ocorreu na economia mundial nas últimas décadas. Então, para resumir, flutuações de curto prazo no PIB, a gente dá o nome de ciclos econômicos. Esses ciclos econômicos, essas flutuações, são irregulares e, até certo ponto, imprevisíveis. Recessões são períodos em que o PIB fica negativo. Quando o PIB fica negativo, a produção reduz e a tendência é que aumente o desemprego, é que a taxa de desemprego aumente. Os economistas, eles analisam essas flutuações de curto prazo usando os modelos de oferta e demanda agregada da economia. A curva de demanda agregada, ela tem uma relação negativa com o preço. Quantidade demandada, nível de preço. É uma inclinação negativa a curva de demanda agregada, porque quando o preço aumenta, as famílias ficam mais pobres relativamente. Quando o nível de preço aumenta, o governo pode responder com um aumento da taxa de juros pra controlar a inflação, o que desestimularia o investimento. E aí temos também com uma maior taxa de juros, a atração de capital especulativo externo. Isso teria um efeito cambial, maior dólar disponível, teria uma redução da taxa de câmbio, o que teria também um efeito negativo nas exportações líquidas. Então, qualquer coisa que mudar a demanda das famílias, o consumo das famílias, a demanda das empresas, os investimentos que elas fazem, a demanda do governo, gastos públicos, ou a balança comercial, exportações líquidas, deslocará a curva de demanda agregada pra cima ou pra baixo. Já a curva de oferta agregada no longo prazo ela é vertical, porque mudanças no nível de preço não afetam a produção no longo prazo, não afetam os fatores de produção. No longo prazo, a produção é determinada pelo trabalho, capital humano, capital físico, capital financeiro, recursos naturais e tecnologia. E qualquer mudança em preço não muda essas variáveis. está claro? No longo prazo, qualquer uma dessas variáveis que mudar, vai deslocar a curva de oferta agregada no longo prazo pra cima ou pra baixo. Já no curto prazo, a oferta agregada tem uma inclinação positiva, tem uma relação positiva entre preço e quantidade a ser ofertada. Tudo bem? E aí, para explicar isso, no curto prazo, a gente fala das expectativas, a diferença de expectativas entre o preço efetivo e o preço esperado. Isso justifica que no curto prazo, quando o nível de preço aumenta, no curto prazo, as empresas têm mais incentivos a aumentar só a quantidade ofertada por conta dessa percepção equivocada de preço. E para fechar, dois pontos fundamentais também aqui é que quando a curva de demanda agregada cai, a produção vai cair e o nível de preços vão cair também no curto prazo. Mas com o tempo, essa mudança de cenário econômico de expectativas vai fazer com que os salários e preços percebidos se ajustem. E aí, a curva de oferta agregada de curto prazo vai se deslocar para a direita. Ela vai aumentar. Como o nível geral de preços caiu, essa expectativa de um preço mais baixo vai fazer com que no curto prazo essa curva de oferta acabe se deslocando, mantendo um equilíbrio constante aí no longo prazo, fazendo com que no longo prazo a economia retorne às taxas naturais de produção e desemprego. Certo? Só que com o nível de preços mais baixo. Quando a gente tem uma queda na oferta agregada de curto prazo, mantendo a demanda agregada constante, provavelmente a gente vai ter estagiflação. Ou seja, é um cenário no qual a gente tem uma redução na produção, a quantidade vai cair produzida e também a gente tem um aumento de preço. Aqui a gente vai ter um equilíbrio oferta agregada de curto prazo e demanda agregada de curto prazo. Se tiver um evento que desloque a curva de oferta agregada de curto prazo e ela reduza, o que a gente vai ter? Aqui a gente tem quantidade e aqui a gente tem nível de preço. A gente vai ter uma redução na quantidade produzida, ou seja, a recessão e vamos ter também um aumento de preço, produzindo estagifação. E aí o governo, como a gente comentou, ele pode agir para inibir recessão de duas formas. Não fazer nada e deixar que o mercado se ajuste com o tempo, porque essa queda na produção vai acabar gerando menos emprego e no longo prazo, isso daí vai acabar gerando um menor nível de salários, o menor custo de produção de mão de obra para as empresas também. E aí, com o passar do tempo, elas vão tendo incentivo com essa redução de custos, as coisas vão se ajustando, elas vão tendo incentivos a produzir cada vez mais. E essa oferta agregada de curto prazo, ela vai voltar a se deslocar, só que agora vai aumentar, ela vai para a direita. E aí, naturalmente, com o passar do tempo, a gente voltaria à situação inicial, a produção voltaria à sua taxa natural de produção. Agora, o que o governo poderia fazer, porque sabe-se lá quanto tempo vai demorar para a gente voltar ao que era antes, à situação inicial, à produção, à sua taxa natural de produção, o governo poderia fazer uso de política monetária e política fiscal, ou seja, colocar mais dinheiro na economia, aumentar a liquidez da economia para estimular consumo, investimento e crédito, também investimento público mesmo, obras, programas de auxílio, etc. Claro, hein, pessoal, sempre com responsabilidade fiscal, havendo espaço no orçamento público para estimular a demanda agregada. E aí, ao aumentar a demanda agregada, a gente voltaria a uma taxa natural de produção, porque a demanda agregada aumentaria até ela cruzar com a curva de oferta agregada, seria no ponto de longo prazo. Porém, a consequência disso é a inflação. Tudo não terá para voltar à produção à sua taxa natural e voltar a gerar emprego. Isso daí vai ser feito com o investimento público às custas de uma maior inflação, de um maior nível de preço. Bom, então é isso. Até mais. Tudo de bom aí. Tchau, tchau.